Bom dia amigos, tomem seus assentos. Bom dia amigos, vamos iniciar nossa audiência pública, cujo tema é o CISNAMA e os Instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, em comemoração aos 32 anos da criação nacional de meio ambiente. O requerimento é do valoroso deputado Fernando Ferro e nós temos a honra de chamar à mesa a senhora Sandra Curô, subprocuradora-geral da República e membro da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Federal, Público Federal. Muito obrigado pela presença. O senhor Volnei Zanardi Júnior, presidente do IBAMA. Um amigo desta comissão. O senhor Hélio Gurgel, presidente da BEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. A senhora Ana Maria Evaristo Cruz, presidente da ASIBAMA Nacional, Associação Nacional dos Servidores do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e ICMBio. Como estamos tratando de uma efeméride, a Comissão do Meio Ambiente resolveu homenagear como nosso verdadeiro patrono o professor Paulo Nogueira Neto, nosso homenageado, que foi convidado mas não pode comparecer, não pôde. Ele tem 91 anos de idade, se restabelece de uma pneumonia contraída recentemente e por recomendação médica foi aconselhado a permanecer em São Paulo, onde reside. De qualquer modo, a homenagem ao professor está mantida e esta comissão fará chegar às suas mãos este livro em homenagem no qual contam uma dedicatória. é um capricho, é um mimo, é uma pessoa que merece todo o carinho dos ambientalistas brasileiros. ao professor Paulo Nogueira Neto, mestre de todos aqueles que se dedicam à causa ambiental, nossa singela homenagem pela vigorosa atuação em prol da proteção do meio ambiente no país, em especial a formulação das bases da política nacional do meio ambiente, consagrada por meio da lei nº 6.938 de 31 de agosto de 81. comissão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, assinam eu e o deputado proponente dessa audiência pública, deputado Fernando Ferro. Viva o professor Paulo Nogueira! Salve Paulo! É bom a gente homenagear quem merece, diante de um momento de muito rarefeito dessas personalidades. Então, eu queria convidar para fazer essa, assumir a presidência dessa audiência, por merecimento e tudo, nosso companheiro Fernando Ferro. Eu não sei apenas, não sei se o Volney mantém a ideia de falar ao final. Então, presidente, aqui... Por acordo comigo, o único que foi feito, o Volney prefere falar, por último. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Ok. Bom dia a todos e todas, a senhora Ana Maria, a procuradora Sandra Curô, o Volney, presidente do IBAMA, o Hélio Gugel, presidente da ABEMA. Agradecer ao deputado Pena pela participação, da importância da nossa comissão de meio ambiente. Para esse momento, eu queria rapidamente, resistindo a presença do deputado Amaury Teixeira, do Estado da Bahia. Nós queremos, e nós queremos, com esta iniciativa, primeiro, homenagear pessoas que foram responsáveis por introduzir no Brasil, de uma maneira mais articulada, sistemática, uma cultura de preservação do meio ambiente e um processo de regulação, de regulamentação dessas preocupações sociais, políticas, que fazem parte da nossa política nacional do meio ambiente. Como foi dito e observado aqui, a nossa política nacional do meio ambiente, ela foi construída de uma maneira mais sistemática, mais articulada, ainda no período da ditadura militar. E foi, lá pelos anos 80, início dos anos 80, criado uma série de instrumentos, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que deram base para que, nos debates da Constituinte, esses conceitos fossem integrados e passassem a compor os eixos centrais da nossa legislação ambiental. É evidente que a importância disso provocou uma série de discussões. A militância ambientalista, as preocupações de diversas ordens da sociedade, promoveram a evolução da nossa legislação. O Brasil foi palco de eventos como o Rio 92 e assumiu papel importante nesse debate. É importante registrar que, já em 1972, na Conferência de Estocolmo, houve uma contribuição brasileira de extrema importância, com a participação de Josué de Castro, que, de uma maneira sistemática e organizada, fez um dos primeiros alertas sobre o desmatamento amazônico. E essas contribuições, eu também queria, nessa introdução, registrar aqui, até como pernambucano, o nome de uma figura que, no nosso Estado, é referência por ter elevado, qualificado esse debate, essa preocupação, que é o biólogo Vasconcelos Sobrinho, que um dos colaboradores do Paulo Nogueira, na formulação dessa legislação inicial, é uma pessoa extremamente à frente do seu tempo, preocupada com as questões ambientais, e responsável por uma geração de advistas ambientalistas, e uma geração que levou para o centro da discussão do crescimento econômico, essas preocupações ambientais. O Paulo Nogueira cercou-se de grupos qualificados para promover esse debate, e eu não tenho dúvida que nós, hoje no Brasil, temos uma legislação extremamente importante e moderna para isso, graças a essas contribuições. E o nosso objetivo com essa audiência é exatamente buscar refletir sobre algumas lacunas que temos ainda na nossa legislação. Nós temos algumas dificuldades de implementação do sistema de responsabilidade das entidades federativas. E, evidentemente, temos que considerar que há uma pressão de ordem econômica, de visão de crescimento e desenvolvimento, que procura criar dificuldades para essa discussão. Nós enfrentamos aqui no debate do Código Florestal, nós temos a discussão sobre a mineração nas terras indígenas, uma resistência que diz respeito à forma de desenvolvimento que nós queremos debater no Brasil. Portanto, aqui está uma tentativa de buscar refletir sobre isso, sobre a responsabilidade. O dado real e concreto, para concluir, é que o mundo se depara com uma crise econômica muito séria, uma crise ambiental gravíssima, que não pode permitir omissões, que não cabem omissões, e da qual nós não iremos nos furtar de fazer esse debate sobre que tipo de crescimento nós queremos, para onde vamos e que tipo de sociedade e de humanidade nós queremos. A questão ambiental não é uma questão territorialmente definida, não é um debate inscrito nas pretensões de um povo, de uma região, é uma questão planetária. E cada um de nós tem uma contribuição a dar e uma responsabilidade nesse processo. E por ser uma luta globalizada, no sentido mais positivo da palavra, é que cabe a cada um de nós, nos apropriando dos espaços das nossas aldeias, contribuirmos para que globalmente haja uma mudança de cultura e de conceitos para essa humanidade que nós queremos. Então, nós queremos agradecer a presença dos debatedores e vamos passar às intervenções dos convidados, que terão 15 minutos para as suas apresentações, fim do qual nós iremos franquear para algumas intervenções aqui, dentro das nossas possibilidades de tempo, por três minutos, para que as pessoas aqui participantes que queiram oferecer alguma reflexão ou solicitar alguma indagação possam fazê-lo ao final. Então, eu iniciaria, passaria a palavra à nossa primeira participante, a doutora Sandra Curu, subprocuradora-geral da República, que terá 15 minutos para discorrer sobre o tema que estamos aqui tratando. Então, eu quero que... Bom, então, bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao presidente dessa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o deputado Pena, e também ao deputado Fernando Ferro, pelo convite para participar dessa audiência pública. Quero cumprimentar meus companheiros de mesa, o presidente da ABEMA, Hélio Gurgel, o meu querido presidente do IBAMA, Volnei Zanardes Júnior, companheiro de lutas há muito tempo. Não consigo ver teu nome. Ana Maria Evaristo Cruz, presidente da Sinama Nacional. E também cumprimentar a todos os deputados e demais assessores, servidores e pessoas presentes a essa audiência pública. Eu trabalho com o meio ambiente quase há tanto tempo quanto eu trabalho com patrimônio cultural. Ou seja, lá vão trinta e tantos anos. E realmente eu vi com grande satisfação o requerimento dessa audiência pública para tratar de questões que nos afligem em relação às responsabilidades ambientais, em relação aos caminhos que o Brasil está trilhando na questão ambiental. Como nós sempre falamos, o Brasil dispõe de um arcabouço legislativo muito bom. Leis não nos faltam. O que nos falta e que é muito complicado é conseguir fazer essas leis funcionarem. E acho que é para isso que a gente está aqui refletindo hoje. Eu coordenei por oito anos a Quarta Câmara e hoje ainda sou membro da Quarta Câmara. Então, é uma coisa que a gente se depara a todo momento, especialmente quando examina estudos de impacto ambiental de grandes empreendimentos e hoje eles são muitos. Bom, nós estamos comemorando 32 anos da criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente pela Lei 6938 de 81. Essa lei foi reflexo do enorme avanço na área ambiental ocorrido após a convenção, a conferência da ONU de Estocolmo em 1972, como já dito pelo deputado Ferro. Essa conferência de Estocolmo, como todos vocês sabem, quando os senhores e as senhoras inseriu a questão ambiental nas agendas políticas internas dos países que delas participaram, que fazem parte da ONU. e a nossa lei do Sistema Nacional do Meio Ambiente veio para conciliar desenvolvimento econômico e social com a proteção ambiental, que hoje nós chamamos de desenvolvimento sustentável. A lei, ela veio com várias definições importantes. Ela definiu, em primeiro lugar, o que é meio ambiente, embora muito restrito ao meio ambiente natural. Nós que atuamos na área ambiental, dividimos o meio ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho. Mas ela definiu o meio ambiente natural, definiu poluição, definiu quem é poluidor, definiu a degradação da qualidade ambiental e dos recursos ambientais. Instituiu também o Sistema Nacional de Meio Ambiente, composto de órgãos e entidades estaduais, federais, estaduais e municipais. Outra coisa importante que essa lei fez foi a criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a quem coube diversas medidas no sentido de regular a Política Nacional do Meio Ambiente. E previu os instrumentos, faltou um S aí, da Política Nacional do Meio Ambiente. Fui eu que fiz, viu? Então, foi realmente erro meu. Esses instrumentos, assim, rapidamente quais são? Primeiro, é o estabelecimento de padrões de qualidade. O que foi definido, o que foi atribuído às resoluções do CONAMA. O segundo instrumento é o zoneamento ambiental, ou seja, a organização do uso do espaço em partes nacionais e em todas as categorias de unidades de conservação, seja de proteção integral, seja de uso sustentável. E também instituiu a avaliação dos impactos ambientais, que infelizmente, na prática, no Brasil, até hoje, 32 anos passados da criação do SISNAMA, está na prática quase exclusivamente vinculada ao licenciamento ambiental. Ela é também, ao tratar da competência, aí é um detalhe importante. No artigo 10, ela instituiu a competência genérica dos estados e em caráter supletivo da União. Por quê? Porque na época em que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente surgiu, a União não estava estruturada para tomar a si a competência para o licenciamento ambiental e os estados já tinham uma estrutura melhor. Então, isso foi corrigido posteriormente por resoluções do CONAMA, que estabeleceram de uma maneira mais pormenorizada quando a competência seria da União dos Estados ou dos Municípios. O importante dessas resoluções é citar a 237 de 97, até porque ela tem vários dispositivos que vão se chocar com a Lei Complementar 140 de 2011. Essa resolução 237 criou os critérios para licenciamento. E eu vou me deter aqui mais no licenciamento ambiental em relação a todos os instrumentos instituídos pela Política Nacional do Meio Ambiente, exatamente porque é com o qual nós mais lidamos, com o qual nós temos mais dificuldades até hoje. Então, a resolução 237 criou os critérios para fixar quem seria a autoridade, o ente público competente para licenciar. Esses critérios seriam da titularidade do bem, quem é o proprietário, quem detém o domínio do bem, da localização, se esse bem está em área exclusivamente municipal, em mais de um município, ou faz parte dos chamados bens federais, porque ele, enfim, de alguma maneira, esse bem, perdão, esse empreendimento vai atingir mais de um Estado, então será federal. A extensão do impacto é a natureza da atividade. Essa questão da extensão do impacto é uma questão extremamente importante, porque muitas vezes o impacto ambiental, ele, impacto direto, é muito menos importante do que o impacto indireto. Muitas vezes o impacto direto de um empreendimento, de grande impacto, de um grande empreendimento, ele não é tão grande, mas o impacto vai se produzir mais adiante, seja porque houve mudança do regime das águas de um rio, seja por outra questão qualquer, ele vai ser mais importante, ele vai produzir efeitos mais nocivos. E, então, a extensão do impacto é um critério importante para licenciamento. E a natureza da atividade. Essa resolução também atribuiu competência aos municípios no seu artigo 6. Em 2011, foi regulamentada, através da Lei Complementar 140, tal como previa a Constituição Federal, o artigo 23 da Constituição Federal. E ele manteve a competência dos municípios, mas fez algumas alterações na forma de distribuição do poder de licenciar. Então, eu vou comparar aqui. Pela resolução do CONAMA, se estabelecia o poder de licenciar pelos seguintes critérios. Localização do empreendimento, domínio, ou seja, titularidade do bem, é bem da União, é bem do Estado, é bem do município. A natureza da atividade que seria executada e o impacto. É bom, é isso que eu já falei aqui embaixo. Então, a União ficaria com licenciamento de empreendimentos com significativo impacto ambiental, nacional ou regional. E teria como critérios a titularidade, bem ser de domínio da União, atividades localizadas ou desenvolvidas em mais de um Estado, ou que pudesse atingir o Brasil em um país limítrofe, rios, que a gente chama de rios federais, que atravessam mais de um Estado, etc. Extensão dos impactos diretos, ultrapassam os limites do país ou de mais de um Estado, e natureza da atividade. Atividades como energia nuclear, por exemplo, sempre são atividades que acarretam o licenciamento por parte da União. Isso foi no artigo 4º da resolução, no 5º, tratava, trata ainda dos Estados e do Distrito Federal. E mantém mais ou menos os meus critérios em relação à localização, à titularidade, à extensão dos impactos. E acrescenta uma outra hipótese, que é a da delegação pela União, aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou por convênio, desde que sejam ouvidos os órgãos federais ou estaduais quando couber. Então, quando houver a delegação, também poderá ser feito licenciamento pelo Estado. Da mesma maneira, em relação aos municípios, aí já bem mais reduzido, né, se levava em conta, se leva em conta na resolução CONAMA, a extensão dos impactos diretos e a delegação pelos Estados, através de instrumento legal ou convênio, ouvidos órgãos federais ou estaduais quando couber. Bom, a Lei Complementar 140, ela modificou esses critérios. E isso é, talvez, o importante do que eu quero falar aqui. Ela substituiu o critério do impacto direto pelo atendimento a uma tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de propostas de uma comissão tripartite nacional ou estadual. Essa tipologia, segundo a Lei Complementar 140, diz respeito ao porte, diz respeito ao potencial poluidor e à natureza da atividade ou empreendimento. Então, ela excluiu a definição do órgão competente com fundamento no impacto do empreendimento. Enquanto a gente lutava para que os impactos indiretos também fossem considerados, a Lei 140 veio e excluiu a definição com fundamento no impacto, ou seja, foi um caminho ao contrário. O critério dominial, ela fala apenas em unidades de conservação estabelecidas pela União e não mais de domínio da União. Isso é diferente, não é? O fato da União estabelecer uma unidade de conservação não significa, obrigatoriamente, que essa unidade de conservação seja de domínio da União. E exclui as áreas de, as APAS, as áreas de proteção ambiental federais da competência da União. Ela cria como critério a localização do empreendimento e não o local do impacto, que são coisas inteiramente diferentes, como eu já referi, não é? O lugar do impacto nem sempre é o local do empreendimento, muitas vezes e muito frequentemente não é. E a competência da União foi desatrelada da significância do impacto ambiental. Quer dizer, a significância do impacto ambiental não gera mais competência da União. Ela criou essas comissões, aliás, ela não criou. Essas comissões já estavam criadas desde 2011 em relação à União, e desde 2001, e desde 2013 em relação aos Estados. São comissões técnicas tripartites, as nacionais constam com representantes do Ministério do Meio Ambiente, da ABEMA e da ANAMA. As estaduais de 2003, meio ambiente, órgão estadual do meio ambiente e órgãos municipais do meio ambiente. Essas comissões, elas são muito preocupantes, porque elas tiram poderes do CONAMA. A proposição da comissão, ela pode fixar direitos e deveres? É uma coisa que se pergunta. Outra coisa que me parece muito importante é que essas comissões, elas não são democráticas. Enquanto nós estamos num processo em que nós estamos cada dia mais postulando a participação popular, a participação informada da população em relação aos empreendimentos de grande porte, aos empreendimentos que geram grandes impactos, nós vamos ter uma comissão integrada por órgãos exclusivamente, dois executivos representantes desses órgãos, decidindo em que situações vai haver a gestão ambiental pela União, pelos estados, pelos municípios. E, realmente, isso é uma coisa bastante preocupante. O mais interessante é que, embora as nacionais tenham sido criadas em 2001, até hoje a comissão tripartista não propôs nenhum ato ao Poder Executivo. E, enquanto não forem criadas as tipologias, a gente continua aplicando a legislação em vigor, ou, se tu é, a Resolução 237. Outro problema é que as competências estaduais não foram roladas na Lei Complementar 140. Ela adotou o mesmo critério que já estava na Constituição, competência residual ou suplementar, o que não for da União vai ser dos municípios, e não for dos municípios também, perdão, vai ser dos estados. Então, União e municípios, em princípio, detêm competências que estão devidamente identificadas, o que não foi de nenhum dos dois é dos estados. Em relação aos municípios, foi reintroduzido o critério da extensão do impacto, embora não fique essa extensão adscrita aos impactos diretos. E, em relação ao licenciamento especificamente na competência, ela estabeleceu o licenciamento em um único nível de competência, reproduzindo a Resolução do Conama, que também dizia isso no artigo... Bom, desculpe, que também tratava disso. Como é que ficou a competência do Conama? Bom, já falei que, em relação às comissões tripartites, como até agora nada foi proposto, continua a Resolução 237. Além disso, pela lei que criou o CISNAMA, 6938, o Conama estabelece, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Doutora Sandra, nós concluímos os 15 minutos, vamos dar um tempo para concluir. Eu vou terminar, então. Essas competências, em relação às estaduais, não foram, como eu disse, arroladas pela Lei Complementar 140. Não, isso eu já tinha falado. É, exato. E, quanto aos municípios, isso eu já tinha falado. Não, pulei. Eu fui para o lado errado. Ok, desculpa. Aí nós ficamos com uma situação difícil de solucionar, porque, como a Lei Complementar 140 não revogou expressamente o artigo 8º da Lei do CISNAMA, a doutrina, ela se divide, também se divide a jurisprudência. Uma vez que há um entendimento de que não há a hierarquia entre Lei Complementar e Lei Ordinária. E como as duas normas são específicas e não há hierarquia, então a gente fica com uma antinomia muito difícil de solucionar. Qual é que prevalece? A Lei Complementar 140 diz que a tipologia do empreendimento vai ser estabelecida por ato do poder executivo, a partir da proposição da comissão tripartite. Quem é que estabelece o ato? O Ministério, o Presidente da República. E, finalmente, aí eu queria falar muito rapidamente em relação às competências fiscalizatórias e sancionatórias. Porque a Lei Complementar 140 esvaziou as competências sancionatórias do IBAMA. Ela limitou ao órgão responsável pelo licenciamento a responsabilidade de lavrar a auto de infração e instaurar processo administrativo para curar infrações. Então, as distribuições ficaram instantes para cada órgão, ente federativo. E, embora na iminência de degradação ambiental, um ente pode tomar medidas para evitá-la, cessá-la ou mitigá-la, ele tem que comunicar ao órgão competente que não pode lavrar a auto de infração. E, como é que fica a questão da auto-executoriedade do ato? Como é que fica se o órgão competente não tomar nenhuma medida? Bom, essa parte aqui, como é que fica também a questão de supressão de vegetação, que não é mais submetida a licenciamento ambiental? Mas, pelo contrário, quem licencia já autoriza a supressão de vegetação. Então, casos como Barra Grande, Santa Catarina, BR-319 na Amazônia, São Francisco, Transposição, como é que ficariam esses casos? E nós vemos agora, eu vou largar meu PowerPoint, um outro problema que foi agora, antes de começar a audiência pública, trazido pelos representantes da Associação dos Servidores do Ibama, que diz respeito à diminuição da descentralização do Ibama. E nós tivemos, na semana passada, encontro da Quarta Câmara na região, em Belém, em relação à Amazônia Legal, no qual fixamos em carta o nosso entendimento de que, em relação à Amazônia Legal, essa descentralização é muito importante, é muito importante que haja órgãos fiscalizatórios do Ibama na Amazônia Legal e tirar de lá esses servidores que estão atuando na fiscalização, tirar de lá todo esse trabalho descentralizado vai trazer graves prejuízos para a região amazônica. Eu teria outras coisas, mas realmente o meu tempo já acabou, então eu trouxe também alguns precedentes que vão ficar para vocês. agradeço muito essa oportunidade e acho que o Volnei até, de repente, complementará com muita competência, o que eu não tive oportunidade de dizer. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, doutora Sandra. Só, acho que eu pedi desculpa que eu não passei algumas informações sobre o nosso procedimento. Além do tempo de 15 minutos, nós teremos uma pequena tolerância para todas as falas. Mas, queria mais destacar que aqui nós temos um cronômetro aí à nossa esquerda que orienta os debatedores dos 15 minutos no domínio do tempo, nas suas exposições. e também eu peço aos palestrantes que autorizem a utilização por parte da Câmara das suas imagens e da sua fala para transmissão na internet e em programas que a casa faz, os documentários que aqui são produzidos. Queremos registrar a presença entre nós do senhor Romulo José Fernandes, ex-presidente da ICMBio, e da senhora professora Patrícia Almeida Ashley, da rede Eco-Consciência e Eco-Cidades. Dando sequência aos nossos palestrantes, eu vou passar a palavra ao professor Hélio Gugel, que é a presidente da ABEMA. Bom dia a todos e a todas. Saudando o presidente da mesa, que foi o requeridor dessa audiência pública sobre o CISNAMA. Quero também saudar aos seus membros. E dando um bom dia a tantos amigos e colegas operadores do ambiente que vejo aqui nesta plateia selecionada, registramos a contribuição que a ABEMA traz a esta audiência pública que tem a finalidade de tratar dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. É evidente que depois da aula que a doutora Sandra nos deu aqui com muita precisão acerca dos instrumentos legais, a gente não teria muito o que acrescentar, porque isso já está bem estabelecido no ordenamento legal do Sistema Nacional do Meio Ambiente. A partir dessas considerações, a gente vem trazendo, presidente, a contribuição daquilo que a ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, vem construindo ao longo do último ano de atividade. Essa atividade se concentrou basicamente na identificação daqueles normativos, dos dispositivos legais, que tem tornado a operação ambiental muito difícil para aquele gestor ambiental. E chegamos à conclusão, e é uma voz geral, que tem sido um dos entraves do desenvolvimento e uma acusação injusta aos órgãos de que o licenciamento ambiental é a pedra basilar desse sistema e seria o primeiro passo a ser tratado para que se pudesse chegar aos resultados esperados de preservação e de desenvolvimento com segurança ambiental. Foi nesse sentido que, a partir da definição genérica de instrumento como ato escrito, de forma especial, pelo qual se autentica e torna exigível ou oponível a terceiro, um ato jurídico ou certo ato judicial, traçamos em três linhas de uma exposição básica para que deixemos aqui registrado a posição da ABEMA enquanto operadora na ponta de todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Tratamos da legislação ambiental vigente, o sistema em si e, finalmente, as novas propostas para o licenciamento ambiental no Brasil. A legislação ambiental vigente, como bem defineu aqui a doutora Sandra anteriormente, ela teve início com a Lei nº 6939, de 81, e na Constituição com os artigos 225 e com o artigo 23, que veio a ser regulamentado, como bem ela lembrou, mais adiante pela Lei Complementar 14011. E temos aí como uma espada de dão, sobre a cabeça do gestor ambiental, que assume para si a responsabilidade individual pelo ato do poder público, a Lei nº 9.605, que trata dos crimes ambientais com responsabilização individual, em detrimento de se haver uma responsabilidade à pessoa física, deixando que a instituição não responda. Isso é uma ameaça ao operador que, muitas vezes, intimidado, passa a ter redobrado os cuidados para que se possa fazer precatamente qualquer tipo de licença, qualquer tipo de ato autorizativo. São entraves legais, são disposições que têm que ser seguidas, são disposições que têm, obrigatoriamente, que ser cumpridas pelo gestor, pelo poder público, mas que traz essa distorção. Nós temos aí acompanhado uma súmula recente do Superior Tribunal de Justiça, assim como o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, que já define sobre essa questão da responsabilidade individual, que é um avanço. E na legislação infralegal, as resoluções CONAMA, basicamente, a resolução 23797 e a resolução 0186, que tratam, respectivamente, na 237 de competências e na 0186 da criação e da implementação dos procedimentos de licenciamento ambiental. Na resolução 237, nós tínhamos aí uma série de definições que vieram a ser repetidas na própria Lei Complementar 140, que hoje carece de regulamentação. A Lei Complementar 140, ela resta ainda incompleta pelo fato de não ter sido regulamentada, sequer, pelo decreto executivo de que trata o artigo 4º, quando vemos que é necessário, através da formatação da tripartite nacional, como também temos aí a necessidade de uma participação democrática maior nessa oitiva, porque, necessariamente, o seu decreto de regulamentação, como norma geral, ainda que emitido pelo Executivo, ele deve se coadunar com aquilo que deva ser seguido pelos Estados Federados. Nós teremos que ter uma condição, como um decreto que venha a regulamentar, com uma perfeita correspondência do que deva ser desenvolvido legislativamente por cada unidade federada, porque será através das legislações estaduais que vamos finalmente implementar os procedimentos de licenciamento ambiental, como essa pedra basilar que a gente acredita ser necessária como o primeiro passo, que é reformar a legislação ambiental para o licenciamento. Sem ela, você deixaria de ter, nesse papel do poder público, a situação da gestão ambiental, porque há um emaranhado legal e as consequências ao desenvolvimento e à preservação ambiental são danosas. Nós percebemos que leis conflitantes, que normas que não mantêm uma linha objetiva, que não tem clareza, não dão importante segurança jurídica àquele operador ambiental da ponte. Vale ressaltar e não se deixe de registrar que há uma grande diferença entre esse operador e um técnico que muitas vezes é motivado pela ideologia, por gostar de meio ambiente, senhor presidente, e de repente ele exposa uma profissão que vem sendo vilipendiada. É uma profissão, uma atividade que nós temos aí com equiparação de pisos salariais indignos para essa atividade, enquanto trabalhos que são desenvolvidos congeneralmente vêm recebendo uma grande parcela salarial diferenciada. nós temos aí pisos salariais para engenheiros sêniores que sequer condizem com o mercado fora. Isso desestimula porque quando falamos de sistema nacional de meio ambiente, muitas vezes podemos pensar que se trata de uma estrutura como temos aí atuando o sistema único de saúde. Muito ao contrário, não há equipamento, os órgãos estão desaparelhados e sobretudo a remuneração do seu pessoal é indigna, não condiz com aquela condição que ele precisa ter para poder trabalhar de uma forma objetiva como representante do poder público sendo um agente ambiental. Nesse sentido, nós percebemos que há uma série de propostas a serem examinadas. foi aí que a BEMA reunindo seus associados que são as secretarias de meio ambiente e os órgãos ambientais licenciadores das 27 unidades federadas veio através desse processo fazendo reuniões plenárias e reuniões técnicas posteriormente reuniões de revisões daquilo que tinha sido colocado no encontro a vida em Brasília no encontro a vida em Brasília em junho de 2006 por ocasião da comemoração do mês do meio ambiente houve um encontro nacional que reuniu não somente todos os associados como também os convidados da sociedade civil organizada segmentos produtivos ministério público resultando num documento que foi coordenado por um consultor que nos auxiliou doutor José Carlos Carvalho trazendo dentro dessa publicação técnica um documento que se chama novas propostas para o licenciamento ambiental no Brasil pode subir até o índice aqui esse documento ele se senta e suba mais até o índice nós temos aqui nesse documento 11 pontos básicos que são aqueles que a BEMA através da oitiva de seus associados e dos convidados dos participantes quando tivemos aí a presença do ministério público das confederações nacionais do comércio da indústria dos transportes da agricultura através de uma metodologia de oitiva de mesas de trabalho de mesas de retornos que resultou nesse trabalho trazendo 11 desafios que devam ser analisados e foram para efetivamente merecerem uma proposta como tiveram basicamente dentro dessa colocação nós temos o momento da avaliação do impacto ambiental o AIA o 2 o fator locacional lembrou bem aqui a professora Sandra da necessidade desse discernimento entre o que seja o fator locacional o 3 subjetividade e imprecisão desses termos em que resultam em licenças digamos atrapalhadas porque elas conflitam com alguns princípios com algumas normas o 4 o que é realmente o significativo impacto ambiental vem ao encontro também dessa condição do que é o locacional e o que é do lugar o 5 interveniência ou intervenção 6 a compensação ambiental condicionantes essa compensação ambiental tem sido um dos problemas que mais permeia a atividade diária de todos os órgãos ambientais com fundamento na lei 6995 a gente tem 6885 nós temos uma verdadeira discrepância entre os órgãos e entre os estados para a aplicação daquilo que é preconizado enquanto uma compensação pecuniária para as intervenções a possibilidade da cobrança de um percentual sobre o total daquele empreendimento e muitas vezes isso é confundido com algumas atividades com cobranças excessivas por alguns órgãos e muitas vezes sem a devida cobrança isso é tratado dentro desse documento que a gente quer deixar à disposição de todos no site da ABEMA o 7 trabalhando com interdisciplinaridade e parecer único porque dentro da estrutura os órgãos licenciadores trabalham com diversos setores e esses setores muitas vezes não raro vem a conflitar em suas opiniões e pareceres setoriais resultando um parecer final que não tem uma não dá uma segurança jurídica para a emissão de uma licença mais uma vez e nesses casos aí se resulta em uma demora demasiada em uma espera pelo empreendedor daquela licença o desafio 8 quando a gente faz a observação da consulta popular e a audiência pública porque isso está muito amarrado não somente desde o conceito da norma infralegal como também no que é disciplinado através de resoluções e através daqueles normativos estaduais com princípios e preceitos anacrônicos nós estamos numa época de informações rápidas nós temos aqui eu pedi para acessar a internet de repente temos aqui uma informação que está na rede e nós temos na legislação prazos que se dá para conhecimento de determinado documento de 45 dias e são prazos demasiadamente longos para que se possa ter efetivamente um trabalho pautado numa produção que tenha foco com a preservação ambiental o desafio 9 trata da capacidade institucional e capacitação técnica isso é fundamental sobretudo na questão de capacitação técnica porque é exigido muitas vezes do técnico recém-contratado recém-concursado e que toma posse que ele assuma determinadas posições que ainda não tem pela experiência um discernimento sobre aquela tarefa que ele vai desenvolver nós temos percebido que isso tem que haver dentro de um sistema nacional de meio ambiente uma identidade de atividades porque o mesmo técnico que faz uma atividade no Rio Grande do Sul ele tem que ter a capacitação do que venha a ser feito por aquele técnico do Pará são momentos que se visa a uniformidade como vamos ver no documento o desafio 10 trata dos impactos interestaduais os regionais e locais muitas vezes embora já tenha sido preconizado desde a 237 decorrente do artigo 23 e hoje tentado pela lei complementar 140 nós percebemos lembrou a doutora Sandra que sobre os rios federais os rios federais e as obras de impacto que não são nem o lugar nem o locacional temos um exemplo aqui recente do Rio São Francisco é um rio federal e é uma obra altamente impactante em toda uma região não somente naquela área onde é construída a obra física mas como o impacto socioeconômico que vai resultar daquela obra em toda a região ele é de uma grandeza que pode modificar a história do Nordeste são momentos que a gente percebe que devam ser devidamente analisados para que se possa chegar finalmente quando temos nesse desafio 11 a essas metas de qualidade ambiental então para finalizar acabo de ver que estouramos o tempo presidente eu gostaria de pedir a esta comissão que ora vossa excelência preside a juntada desta deste documento da abema que se intitula pode voltar para o novas propostas para o licenciamento ambiental para que de o senhor possa fazer o encaminhamento necessário que haja essa contribuição da associação brasileira de entidades do meio ambiente no sentido de enriquecer o debate e trazermos através deste diagnóstico que ora lhe apresentamos as possibilidades que vemos dentro da mudança necessária no sistema nacional do meio ambiente muito obrigado obrigado do hélio agradecemos pela pela contribuição e vamos dar uso a essa sugestão para que nós possamos avançar com essas preocupações de reordenamento de algumas áreas que nós achamos necessárias nós teremos agora a fala da presidenta da Sibama Nacional Associação Nacional de Servidores do Ibama eu queria inclusive aqui fazer um registro por ocasião da divisão do Ibama Ibama e CMD eu fui talvez um dos dois ou três deputados do PT que se colocou contra essa divisão do Ibama à época não votei contra eu me abstive por insuficiência de informação e de convencimento sobre isso passado o tempo parece que eu não votei errado eu quero inclusive fazer esse debate com os servidores e depois vou propor com a própria ministra do meio ambiente uma discussão uma avaliação do que significou essa divisão eu não sei se nós atingimos os objetivos que eram propostos por isso estou fazendo aqui um emitindo um juízo é muito particular não é um debate de bancada mas é de um sentimento que eu tenho em relação ao acontecido espero que a gente possa refletir sobre isso e ter futuramente tomar iniciativa sobre isso bom doutora Ana Maria já só faltando nós estamos uns 15 minutos a senhora nós teremos uma tolerância e aqui queremos ouvir a voz dos servidores nacionais do Ibama com a palavra a senhora Ana Maria Evaristo Cruz muito obrigada presidente obrigada saudamos também os companheiros da mesa os companheiros que estão aqui também acompanhando esse debate todos os presentes para dizer que a gente fez uma avaliação crítica do desempenho desses instrumentos e da implementação deles a partir daquele momento em que eles foram concebidos em que eles foram implementados e muitas vezes recuaram da implementação por algumas razões que a gente vai apresentar na cadeia causal sempre que for possível pontuando nós trazemos os mesmos macros que a doutora Sandra colocou mas eles vêm exatamente abertos porque a gente viu que a senhora participava da referência e corretamente a senhora fez a análise que a gente vai se respaldar ou se referenciar para apresentar aquilo que na concepção dos servidores que acabam de se reunir lá em Peró em São Paulo na Academia e sim nós temos uma academia de biodiversidade que está parceiro para os servidores que a gente espera e reivindica que seja realmente efetivado com um espaço para discussões inclusive permanentes a respeito da biodiversidade no Brasil bom a gente quer também saudar a professora Patrícia que está aqui da Universidade Federal para dizer porque que a gente chamou até o início a gente já havia colocado na avaliação da gente do título da política do meio ambiente e seus instrumentos a gente está chamando dois princípios não só para uma reflexão mas para pedir que realmente os gestores os pensadores os debatedores e essa casa formuladora possa efetivamente ver como que vai ser enfrentado um problema grave que é da educação ambiental que ela intercede inclusive a política nacional do meio ambiente no Brasil intercede a política internacional se não me engano foi em 77 meados de 77 portanto antecede ao assumir isso no Brasil e com muita competência em implementar hoje a gente tem um problema que é prosaico até quando o próprio MEC não acolhe a multidisciplinaridade e fica nessa briga de conselhos com o próprio órgão que deve disciplinar uma vez que a gente está formando sim competências nas universidades para fazer a implementação para fazer a coligização e para fazer enfim a preparação nossa para que a gente enfrente realmente um ambiente que está sendo cada vez mais utilizado de forma predatória apesar do discurso de desenvolvimento sustentável e essas pessoas não podem ficar simulizmente no meio dessa confusão entre o órgão fiscalizador da profissão e o próprio Ministério Ministério da Educação bom esse princípio que a gente avocou de lá que é a educação ambiental ela é usada incipientemente no processo de implementação da política e talvez esteja aí a origem e a razão de ser de várias situações que ocorrem hoje para fragilizar os instrumentos que já foram durante por muito tempo o esteio da própria política ambiental a execução os resultados obtidos nesses instrumentos o segundo princípio que a gente havia evocado ele está aí onde a gente vai destacar e quando a gente pensa nos padrões de qualidade ambiental que é o princípio é só por uma questão de numeração eu creio que é difícil a gente colocar numa cadeia piramidal o que é mais importante ao definir os padrões de qualidade ambiental no Brasil que é o palco do CONAMA a deliberação do CONAMA e o de alguns órgãos também que legislam sobre ao definir quais são as prioridades para essa situação a gente vê um vazio um esvaziamento profundo dentro dos órgãos executores no que se refere aos problemas efetivos que vem alterando a qualidade do meio ambiente da saúde humana e da saúde animal e a gente chama atenção para os 10 anos de transgênicos no Brasil e a gente precisa efetivamente fazer um debate muito sério trazendo os especialistas dessa área porque nós estamos pedindo o banimento dos agrotóxicos dos transgênicos no Brasil é uma guerra que a gente vem travando há muito tempo inclusive para não ser recepcionada e foi e o prejuízo e a avaliação disso precisa ser feita o mais urgente possível porque agora recentemente todo mundo tomou conhecimento da questão dos agrotóxicos no número das substâncias encontradas no leite materno aqui para acelerar a produção de soja em Mato Grosso traz esse efeito no leite materno é a chamada geração futura que no nosso presente exigimos de nós uma consciência um pensamento a respeito dessa história e em nome da qualidade ambiental não só do Brasil mas do planeta a gente precisa realmente ter responsabilidade na implementação e no banimento e na execução desses instrumentos é preciso ter sim autonomia e isenção ou pelo menos a imparcialidade que o artigo 37 exige de nós com relação ao zoneamento ambiental o outro macro que a gente postou do princípio foi a questão do planejamento ambiental muito embora conste dos nossos cargos até de analistas ambientais especialistas no meio ambiente por mais composo que possa parecer isso é que a gente tenta efetivamente se especializar para poder atender e responder pelas demandas e virar esse jogo é o que a gente tenta fazer e muito embora esteja colocado como obrigação formal nossa ou seja a gente pode ser responsabilizado pelos conselhos de classes que cobram que fiscalizam nossa profissão em cima de resultados sobre os quais a gente não tem qualquer governança então o planejamento ambiental deste país precisa ser sim pautado o mais urgente possível antes mesmo até do marco regulatório que é confuso com relação a isso com relação a essa questão do planejamento ambiental desses outros instrumentos a gente destaca a avaliação de impactos que aí é exatamente isso que foi colocado pelos dos que me antecederam a gente não realiza avaliação ambiental a gente pontualmente justifica nos processos de licenciamento ambiental numa análise que deveria ser além de sistêmica deveria abranger um marco muito maior e muito mais amplo para você dizer efetivamente isso é o que acontece aqui para avocar no princípio da teoria do caos que o bater de asas de uma babuleta no Brasil gera um tsunami no Texas e isso é verdade também quando se está se fazendo uma avaliação de impactos para licenciar ou não um empreendimento precisa ser considerado pelo menos como um elemento mais amplo que um processo ou uma demanda para que se acelere a partir do prazo uma atividade sobre a qual a gente tem toda a insegurança e nesse contexto os servidores adoecem até porque eles têm que responder também igualmente são responsabilizados por essas situações então nós temos realmente porque se coloca um peso muito grande na ferramenta no procedimento licenciamento ambiental e esquece de se cobrar e de se colocar no mesmo peso a avaliação que precisa ser feita porque a qualidade de meio ambiente pode significar também ter que dizer não quando se está inseguro a outra questão que é essas outras questões foram colocadas com brilhantismo pela procuradora Sandra a gente vai passar de vez mas vai se ater aqui no relatório de qualidade do meio ambiente relatório de qualidade do meio ambiente do Brasil tem uma obrigação formal de exigência anual nós estamos hoje comemorando estamos com um evento que a gente também quer agradecer aproveitar a mencionar para agradecer o convite do deputado Ferro que realmente tem com ele sua assessoria também nos dado todo o apoio sempre que a gente aciona não tem negado essa questão que a gente vem trazendo com relação ao relatório de qualidade do meio ambiente não é só uma questão porque o último relatório não foi divulgado ou não foi publicado isso é o menos grave é grave mas é menos grave o psicológico é que realmente as decisões que se tomam inclusive para implementar políticas agressivas de desenvolvimento dito sustentável a maioria é sim sustentável mas não preocupa os que não são sem que a gente saiba realmente qual é o estado do meio ambiente no Brasil sem ter a gente mesmo as próprias pessoas a própria equipe multidisciplinar que se reúne para fazer o licenciamento por exemplo precisa ter realmente essas informações esses dados esses diagnósticos tudo isso que deve conter o relatório e a gente fez três anos desde os três exemplares e o último não foi divulgado a gente faz a véspera das conferências a gente fez o último que saiu que foi feito inclusive com a parceria da ABEMA quem coordenou esse processo e a gente realizou o diagnóstico completo para levar para Rio 92 então como é que a gente toma decisões hoje estratégicas em cima de diagnósticos que não são formais inclusive ainda bem que a gente tem a Universidade Mata Atlântica lá na Bahia que a gente ainda pega o Dilara como fonte e alguns dados para fundamentar os nossos trabalhos ainda dentro desses instrumentos que a gente poderia se ater em vários deles a gente quer voltar um pouquinho num outro que também a gente trouxe lá do princípio que é a questão das unidades de conservação que a gente pode resumir assim mas na verdade trata-se da responsabilidade do país por isso está lá colocado como princípio na questão de separar espaços especialmente protegidos e ter a representatividade representatividade não é só dizer aqui havia saliu todos os processos todos os instrumentos e agora eu vou separar alguns estados para dizer aqui uma amostra do que houve não é a representatividade de cada bioma que precisa estar hoje acho que 8 mil sei lá tem os números formais a gente a gente deixa de quilômetros quadrados protegidos porque não é só isso ele precisa representar efetivamente e a gente no último quinquênio a gente fez 40 mil hectares que não estão protegidos 40 só enquanto isso foi só essa perda de biodiversidade quanto foi a perda de biodiversidade então a gente precisa trabalhar esses indicadores e precisa efetivamente pautar essas ações interligadas para se dizer que tem um sistema de meio ambiente que se ajuda que é solidário que se complementa essa questão das áreas especialmente protegidas não é só como guardião como sei lá como liderança de um processo é que efetivamente a gente tem uma responsabilidade volta a repetir com a relação futura que está no nosso presente a cobrar isso de nós se acelera se turbina a questão do desenvolvimento e nessa área se desconstrói de dentro para fora e de fora para dentro toda a legislação ambiental e a gente faz um comentário final que a gente deixou a questão da LCC 140 para lá mas a gente quer pontuar essas três questões que a gente usou mas a gente fez a avaliação de todos eles a gente tem a posição dos servidores da área ambiental incluindo aí todos os órgãos dentro da carreira especialista em meio ambiente e que a gente alguns documentos já estão aí e que a gente vai ter o prazer de protocolar e deixar aqui com o deputado e deixar aqui na comissão também e assim a gente gostaria também de de fazer uma menção a um outro instrumento antes de entrar no CONAMA há um outro instrumento que ele também deveria ser agregador e que ele é fundamental e que faz uma falta imensa para a gente que é o Sistema Nacional de Informações funcionando o Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente ele é tão estratégica era assim o doutor Paulo Nogueira Neto eu tive o privilégio de trabalhar com ele desde antes da própria legislação ambiental embora eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 1980 quando isso tudo estava sendo debatido freneticamente inclusive com o professor Vasconcelos e várias tantas outras pessoas de referência na construção da Polícia Ambiental do Brasil então uma das questões que ele mais insistia era a questão da informação ambiental e assim que esse princípio tem o peso do princípio e o desafio da execução as informações sobre o meio ambiente as informações elas são basilares para a tomada de decisão para elaborar o planejamento para elaborar qualquer ação e as informações sobre o meio ambiente elas vêm de buscas sei lá no São Google buscando em algum canto mas a informação para a tomada de decisão que está dentro do cinema que esse é um outro sistema que vertebra o cinema ele precisa ser realmente implementado ele precisa realmente ser alimentado e retroalimentado para que a gente possa trabalhar em todos os níveis todas as esferas de competência a gente possa trabalhar efetivamente cumprindo a nossa missão então eram essas questões que a gente gostaria e trazer também não poderia deixar de ser trazer também desculpem eu ainda não me acostumei porque não vai para frente para trás aqui e a gente queria ir muito embora não esteja na agenda foi puxado para o debate aqui esses dois instrumentos eu compreendo penso que o Conselho Nacional do Meio Ambiente é o local é o fórum é o normatizador do sistema ambiental e fico absolutamente perplexa em ver que os debates que deveriam estar sendo travados lá não são travados por uma razão qualquer e uma delas aparece aí já já esse debate é levado para outras instâncias enfim e falo isso a respeito da regulamentação da 140 só como exemplo e por acreditar que realmente o Conselho Nacional do Meio Ambiente é esse espaço e que mesmo quando faz controvérsias que isso normalmente é colocado para desqualificar o Conselho a sua existência sua existência é por consenso inegociável a razão é muito simples enquanto houver diálogo haverá sempre esperanças de dias melhores para todos nesse caso para todos os seres vivos essa é a missão do próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente é por isso que a gente reivindica o Conselho Nacional do Meio Ambiente ocupando o seu espaço sendo efetivamente equânime trazendo esses debates para a sociedade e não comunicar participar que fez para fazer efetivamente junto para incluir realmente para trabalhar em todas as esferas de competência e é falso era uma falsa dicotomia dizer que os servidores da área ambiental federal não tem sensibilidade ou não tem ou não tem abertura para trabalhar com a base com a política até mesmo porque a gente a gente defende a municipalização de todas as políticas públicas então é preciso que a gente trabalhe efetivamente nessa vertente e não fazer esse gap pula união município e não fazer essa repartição correta que esse desarranjo também ficou evidenciado na na LC 140 e a gente vai dizer já já porque a gente se alisou essa questão nós concluímos o tempo mas eu queria para você ir fechando já está chegando aí no fechamento desculpe uma da puxando a cadeia causal a gente vai colocar números então união 37% estados 25% municípios 7% é a divisão na composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente hoje sim e a sociedade então a questão de ser tripartite dentro do Conome ela é fundamental aqui normalmente o governo o governo pega políticas de estado e resolve não precisa sequer reunir o conselho se não quiser então esta é uma situação que pesa e que precisa efetivamente na nossa avaliação ser colocada para uma reflexão e para um debate sobre com relação ao sistema nacional a gente traz apenas a forma como a gente enxerga movimento vivo aí tem cada um desses entes que integra o papel de cada um deles também a gente deixa explicitado que é para a gente lembrar sempre que não há uma hierarquia piramidal e o que acontece é como atinge o outro ente essa é a questão que a gente traz para reflexão e por fim a lei complementar a gente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade não só pelas razões que aí a gente não precisa nem justificar quais as ações dizer para estão ali registrados dizer para a doutora Sandra que a justificação foi toda essa porque é altamente incomodativo a gente assistir a transferência acelerada sem o lastro sem a compreensão sem o debate e se a regulamentação dessa lei complementar não for feita num amplo debate público abrindo não só para nós os servidores que de alguma forma a gente tem acesso nem que seja para dizer eu já fiz comunicar em que já fizeram mas é muito importante o debate acima disso porque ela tem problemas graves não é uma questão como foi nos acusados de apenas não querer repartir competências com os demais entes isso é uma falta de dicotomia e a gente quer deixar claro que a razão pela qual é o imenso prejuízo que ela traz para o sistema ambiental não estou falando sequer nenhum único problema em defesa do IBAMA do ICMB ou do serviço florestal enfim é isso muito obrigada mais uma vez e a gente está à disposição muito obrigada bom já contamos com a presença do quarto debatedor que substitui o diretor de política do WWF que é o Marcos Mariani presidente da Preserve Amazônia convidamos para a mesa para fazer a sua explanação aqui só lembrando que são 15 minutos se tiver alguma apresentação pode utilizar eu pedi para você pode vai ter um cronômetro aí que estará ali acompanhando por 15 minutos teremos uma bom dia a todos cumprimento aqui os integrantes da mesa eu sou o deputado Fernando Ferro da doutora Sandra do Valnei Zanardi presidente do IBAMA da Ana Maria também presidente do ACIBAMA nacional bom estamos aqui numa situação no fogo um pouco o Mário Mantovani infelizmente não pôde comparecer em São Paulo tem um problema de saúde como a sina da Amazônia está no fogo a gente resolveu encarar esse desafio e vir em meio de improviso então a gente teceu algumas breves palavras aqui acho que não vou gastar o tempo todo que nos foi definido ressaltando a importância do CISNAMA e do CONAMA dos conselhos estaduais para o meio ambiente para as políticas ambientais em todo o país entendemos que a atuação desses conselhos precisa ser fortalecida porque apesar de que existem esses conselhos essas ferramentas e instrumentos essas legislações eles não estão realmente com uma participação efetiva e a gente acha que esses conselhos precisam ser fortalecidos principalmente a nível estadual e municipal a importância deve ser muito grande principalmente para se fazer frente aos retrocessos ocorridos na reforma do Código Forestal infelizmente a gente entende que houveram perdas significativas aí nessa reforma do Código Forestal e também perda de oportunidade para se avançar em questões já definidas anteriormente e definidas como prioridades pela sociedade brasileira como por exemplo a moratória de desmatamentos novos desmatamentos na Amazônia houve um esforço muito grande da sociedade entrega de mais de um milhão de assinaturas aqui no Congresso ao Presidente da República também infelizmente não foram avanços e conquistas que nós conseguimos realizar durante a reforma do Código gostaríamos de chamar também sobre as dificuldades de implementação de algumas ferramentas e instrumentos já definidos pelo CISNAMA e pelo CONAMA como por exemplo a resolução 01 barra 86 do CONAMA que prevê a realização de estudos de alternativas acho que a primeira resolução de todas do CONAMA com o objetivo principalmente de se prevenir danos ambientais futuros não temos realmente visto que esses instrumentos estão sendo utilizados em todo seu potencial tivemos uma luta muito grande com relação à construção das rodovias na Amazônia não vemos um aprofundamento na questão da discussão entre que tipo de modais seriam os mais adequados sempre há uma priorização de modais rodoviários que sabemos são modais altamente impactantes ao meio ambiente onde existe acesso existe desmatamento é muito complicada a fiscalização acho que o IBAMA tem feito um esforço muito grande mas a luta é complicada a Amazônia é 60% no território nacional então entendemos que existe uma necessidade de fortalecimento desse instrumento e também que fossem implementadas as avaliações ambientais estratégicas no sentido de se prevenir principalmente se prevenir em larga escala a ocorrência de desmatamentos que acabam por afetar todo o clima e meio ambiente inclusive a economia e a sociedade brasileiras uma observação que a gente tem a fazer com relação às questões do estudo de impacto ambiental é que esses sejam contratados através de licitação aberta pelos órgãos licenciadores ainda que sejam custeados pelos proponentes das obras que hoje o que a gente vê é a contratação do estudo de impacto ambiental pelos proponentes então há uma vinculação muito grande uma aproximação muito grande entre o proponente da obra e o executor do estudo de impacto ambiental logicamente que isso aí pode ocasionar certas distorções e nós entendemos que se esse estudo for contratado através de licenciamento pelo órgão licenciador vai haver um distanciamento e se evitar determinadas situações que acabam de certa forma podendo comprometer esses estudos bom de por enquanto era o que nós tínhamos a contribuir aqui mais uma vez agradecer a oportunidade homenageando aqui o Paulo Nogueira Neto que teve os princípios aí da nossa legislação sem importância tão grande e esperamos que a gente possa avançar aí no sentido de uma proteção maior ao meio ambiente no país muito obrigado a todos obrigado Obrigado vamos passar ao último expositor a palavra o senhor Volney Zanardi que é o presidente do IBAMA e temos 15 minutos com a tolerância que tivemos para os demais Obrigado senhor presidente deputado Fernando Ferro queria parabenizá-lo também o presidente da comissão deputado Pena pela iniciativa e por essa oportunidade que nós temos de fazer uma breve reflexão sobre a política nacional e a implementação dos seus instrumentos queria saudar a doutora Sandra Quirro nós temos de larga data temos uma agenda aí que tem sido a presença do Ministério Público Federal tem sido um elemento fundamental para garantir a implementação da legislação ambiental e nós reconhecemos a importância desse papel na ação do órgão federal queria saudar nossa colega do IBAMA doutora Ana Evaristo aqui presente doutora Helio Gurgel também colega de vários debates queria saudar todos aqui presente em nome da ministra Isabela Teixeira que me pediu para representar o Ministério do Meio Ambiente nesse momento e eu brevemente eu gostaria de eu não tive a oportunidade como a Ana de conviver com o doutor Paulo Nogueira Neto desde 1980 e poucos mas eu tive a alegria de conviver com o doutor Paulo desde 2007 quando fiquei conselheiro do CONAMA e coordenei câmaras técnicas e continuo conselheiro até hoje pelo IBAMA primeiro pelo Ministério e o papel que o doutor Paulo Nogueira Neto teve a capacidade que o doutor Paulo Nogueira Neto sempre teve e a gente eu não acompanhei nesses momentos mensais mas a minha experiência no CONAMA e de ler o livro dele a própria biografia do doutor Paulo aquela capacidade que talvez seja uma das questões fundamentais hoje dentro da nossa política nacional de meio ambiente não só da política nacional de meio ambiente mas a relação dessa política nacional de meio ambiente com uma discussão de estratégia de desenvolvimento do país que é essa visão de coordenação cooperação diálogo são conceitos fundamentais nos dias de hoje uma vez que a política ambiental ela não está sozinha no espaço ela está dentro de um contexto e esse contexto é o contexto da sociedade brasileira nesse momento e nós temos que avaliar esse processo dentro eu acho que esses conceitos que sempre tiveram muito presentes e que são fundamentais para que uma política que está prevista que seja implementada por um sistema seja uma política de qualidade quando nós vamos e aí uma abordagem fundamental acho que foi a Ana que chamou a atenção é essa relação que tem que existir entre o sistema e aí nós temos os diferentes papéis que esses atores têm dentro do sistema e a implementação dos instrumentos isso muitas vezes não é claro quando a gente pega o próprio licenciamento ambiental a gente vê que o licenciamento ambiental se tornou uma babel eu em 2005 eu comecei um trabalho no Ministério do Meio Ambiente que era a integração de um portal nacional de licenciamento ambiental e foi muito interessante que a parte de tecnologia de informação se resolveu em dois meses mas atrás da questão vamos dizer assim das plataformas de integração o web service naquela época era um nome que ninguém sabia não se trabalhava com essa visão de serviços ainda em 2005 então a gente começou aquele trabalho muito calcado até no Programa Nacional de Meio Ambiente que tinha uma ação com vários estados na integração de aprimoramento dos processos de licenciamento mas quando a gente chegou no momento de fazer a integração da informação você vê que você dentro do sistema de licenciamento dos estados da própria União as licenças não tem uma padronização por exemplo então você não consegue produzir estatísticas e indicadores em cima de informação dentro do sistema ambiental isso não é uma questão simplesmente da área ambiental isso é um problema no Brasil como um todo na produção de informação quando você olha que o decreto agora não me lembro que é o nome do decreto que trata da infraestrutura nacional de dados espaciais ele é agora de 2000 acho que é 2010 2009 é super recente nós tivemos começamos a ter um decreto de integração de padronização dos dados de vamos dizer assim relacionados ao território agora há pouco tempo 4 anos 5 anos atrás então esse aspecto vamos dizer assim que se traz e a Ana falou muito e eu concordo com ela totalmente é essa discussão da informação a informação ela é crítica porque no momento que nós vivemos hoje no país nós não fazemos uma política isolada e ela não se dá toda dentro da área de meio ambiente muito do que tem que ser feito quando a gente olha para o licenciamento ambiental por exemplo o papel do licenciamento ambiental praticamente ele é melhorar a performance ambiental dos projetos sob a lógica de tentar adequá-lo à visão da qualidade dos padrões de qualidade o que se quer de qualidade ambiental para aquele espaço muitas vezes você não tem claro que padrão de qualidade que tipo você quer para aquela região de outras formas você traz para dentro do licenciamento ambiental discussões estratégicas de planejamento de integração de políticas setoriais que são muito além do que o licenciamento tem que fazer e aí o licenciamento começa a ficar burocratizado todo mundo diz que trava e aí não se resolve o problema do projeto também não fica se tratando dentro do licenciamento uma discussão que é maior que é uma discussão muitas vezes de estratégia de desenvolvimento de uma região então esse tipo de discussão ela tem que ser feita porque muitas vezes a área ambiental ela se vê um pouco autônoma e ela tem que estar ligada ela tem que ter clareza do seu papel e para que seus instrumentos foram criados e aí teve um exemplo do licenciamento que é importante esse certa dose de desenhar uma fronteira o licenciamento ele não é uma ferramenta política ele é para ser uma ferramenta técnica ele tem que ser baseada na melhor prática dos estudos ambientais e nós temos uma família de estudos ambientais não é só estudo de impacto ambiental teve uma época que todo mundo achava que quanto mais ele arrima melhor não é assim nós não precisamos muitas vezes já vi galpão de aeroporto sendo licenciado com a IARIMA não tem sentido isso é um mau uso da ferramenta assim como os procedimentos e aí se a gente for olhar o processo de desenvolvimento da própria da própria legislação há uma necessidade clara de especialização durante muito tempo se fez confusão entre uma obra existente e uma obra nova por exemplo a discussão de regularização levou aí dez anos para conseguir avançar e muitas vezes você tem uma contaminação nos instrumentos que não é uma que é uma contaminação perigosa tem muita gente hoje pedindo a IARIMA porque caiu compensação ambiental não porque realmente haja um problema de magnitude de complexidade da avaliação ambiental que se já está então essa instrumentalização desculpem o termo dos instrumentos da política não se preocupa muito instrumentalização sob o aspecto político que esvazia o conteúdo técnico e o conteúdo subsidiar processos de tomada de decisão e por outro lado criam umpecilhos e criam abordagens ad hoc que impossibilitam um processo de uma melhor coordenação e articulação então eu queria fazer ainda eu sei que o tempo é curto já consumi a metade do meu tempo essa introdução para falar um pouco do contexto e esse aspecto da história porque muitas vezes a própria área ambiental critica as questões que a evolução da dinâmica da política ambiental mas muitas das decisões por exemplo a questão do L640 que eu participei de vários momentos dessa discussão e em muitos momentos não concordei com os encaminhamentos mas quem tomou essa decisão foi o Congresso que é a instância soberana para decidir sobre a legislação então cabe a nós que somos operadores da política simplesmente criticar o que foi feito ou daqui a pouco o que o Congresso traz reflete um movimento da sociedade e nós temos que olhar para isso e enfrentar e tentar transformar nisso em coisas práticas em questões que nós entregamos para a sociedade para melhorar a qualidade de vida de todos então eu acho que nós temos que ter uma certa visão talvez um pouco mais articulada e integrada do que está acontecendo com o Brasil hoje o Brasil de 30 anos atrás da 6938 era um Brasil importante mas nesses 30 anos por exemplo nós não conseguimos avançar no Sistema Nacional de Informações de Meio Ambiente e por que nós não conseguimos avançar nisso? eu acho que existe um pouco essa falta de foco de padronização na área ambiental que é um total muitas vezes proliferação de normas sem uma clara coordenação mas existe também uma certa deficiência de estruturação dos próprios órgãos eu tenho focado alguns aspectos que eu sempre acho importante para nós na área da gestão que é primeiro a clareza de procedimentos nós temos ainda procedimentos na área ambiental que eles não são coerentes não são consistentes você pega as vezes até pouco tempo atrás nós trabalhávamos na área relacionada que falaram com muita propriedade aqui o doutor Marcos sobre o código florestal até pouco tempo atrás o conceito de cadastro como se diz assim de licença o sistema de licença ambiental rural uma coisa assim eles chamavam de licença uma coisa que era cadastro então nós mesmo na área ambiental trabalhamos com conceitos equivocados como é que você chama um cadastro de licença durante quase 10 anos então nós temos que também fazer uma amé a culpa no sentido da capacidade de criar os conceitos e criar referência como é que nós vamos avançar no cinema por exemplo se nós ainda não criamos o Tesauros que é um indexador e um vocabulário básico para a gente por exemplo organizar as próprias licenças ambientais ou os serviços que nós prestamos à comunidade então existe uma discussão que tem a ver com a qualidade também de como nós trabalhamos as nossas normas e a visão não tão setorial que a área ambiental ela tem uma certa dificuldade de integrar a dimensão florestal com os instrumentos do licenciamento com os instrumentos do SNUC por exemplo então nós temos várias políticas mas quando a gente olha para a visão da gestão isso não acontece ainda um exemplo por exemplo desculpa um exemplo é a questão da compensação ambiental nós começamos a organizar um processo agora mais claro articulado por exemplo o Instituto Chico Mendes de gestão em cima da destinação de recursos da compensação ambiental previsto na lei do SNUC os dados que me passaram em 2011 nós estávamos destinando 11 milhões em 2012 nós passamos a destinar 140 milhões esse ano nós já destinamos 200 milhões e deveremos chegar 250 milhões o que é interessante falar sobre o sistema 25% disso aí está indo para os estados apoiar os sistemas estaduais de unidade de conservação isso aqui é um outro exemplo interessante do potencial das ferramentas que nós temos no sistema nacional e que nós usamos parcamente taxa de controle de fiscalização ambiental nós começamos a questão dos 2, 3 anos atrás todo um processo de articulação com os estados o doutor Helio Gurgel ele é testemunha disso está previsto na legislação que 60% da taxa de controle de fiscalização ambiental pode ser repassada para estados e a gente incentiva até municípios desde que eles tenham uma legislação esse ano para os 10 estados que já tem acordo de cooperação que a gente conseguiu estruturar a GR única já foram repassados 34 milhões para estados para subsidiar seus processos e suas ações de fiscalização então gente tem um potencial enorme dentro e ainda existem estados que não regulamentaram sua lei por que? nós estamos abrindo mão de gerar receita e se reclama muito que não tem recurso mas existem recursos aí que dependem da próprio setor se organizar e fazer usar isso eu queria encerrar até para ter dois minutos só falar um pouco também dessa visão da relação e aí da relação federativa dos papéis que nós temos que vamos deixar mais claro eu acho que um grande ganho da lei complementar 140 e aí muitos discordam foi ter trazido de uma forma mais clara o município para a gestão ambiental o município e eu comecei minha vida profissional na feitura de Porto Alegre trabalhando na secretaria de meio ambiente de Porto Alegre e testemunhei a capacidade que municípios que tem uma estrutura mínima talvez aqueles que sejam um pouco tenham mais de 50 mil tem condição de fazer e tem condição de contribuir e que não há sentido e que é fundamental que os municípios e aí a lei complementar 140 houve questões dentro do parlamento que trataram de forma diferente no caso das atividades de impacto local continua sendo a discussão de abrangência de impacto continua de uma certa forma presente porque quem vai definir as tipologias de vamos dizer assim de atividades que terão impacto local serão os conselhos estaduais de meio ambiente está previsto na lei complementar 140 e houve vamos dizer assim um entendimento que haveria uma comissão tripartite nacional em vez do CONAMA que era a proposta original que faria essa vamos dizer assim definição das tipologias que ficariam sobre a competência do órgão federal que no caso é o IBAMA e o residual seria dos estados essa discussão ela de uma certa forma criou uma 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 deformação vamos dizer assim no próprio conceito porque você trata um de um jeito trata o outro de outro jeito o que eu posso dizer talvez o doutor ele tenha acompanhado mais do que eu que essa discussão da regulamentação da 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 do que diz respeito né as tipologias federais que deverá ser um decreto do presidente da presidenta né essa é o entendimento pelo que eu sei né da área jurídica esse decreto existe já uma discussão e o que eu sei está já bem avançado esse processo de discussão com a BEMA e com atores aí que dizem respeito a própria ANAMA né frente nacional de prefeitos que estão fazendo parte dessa discussão da tipologia bom eu eu fiz só por final para encerrar quer dizer eu acho muito importante assim como essa discussão de coordenação né e a própria lei complementar 140 o objetivo dela não é não é cada um definir a competência para cada um para o seu canto né fazer o seu processo o objetivo da lei é cooperação o próprio IBAMA agora por solicitação da BEMA houve uma decisão também no ano da lei complementar 140 relativa a a gestão de fauna né então nós já firmamos mais de 20 acordos de cooperação de fauna porque as competências que foram transferidas do âmbito federal para a esfera federal para a esfera estadual não quer dizer que o IBAMA necessite sair da agenda né nós vamos continuar nessa agenda de uma forma subsidiária em alguns momentos até supletivamente mas nós temos que também trabalhar dentro de uma lógica que os estados vão criar capacidade e que nós vamos aumentar a capacidade porque hoje a agenda de fauna é muito deficiente ainda e nós precisamos somar forças e não cada um do seu canto achar que vai fazer a política sozinho então eu queria trazer esse espírito vamos dizer assim que eu acho que está lá no início da política da política nacional de meio ambiente essa visão da cooperação essa visão da coordenação a questão do diálogo né mesmo num período de exceção né em 1981 se trabalha com a criação de uma lei extremamente moderna com a visão de um conselho que né deveria trazer os atores e nós temos que olhar isso vis-à-vis a dinâmica da sociedade brasileira de hoje né até porque nós trabalhamos numa perspectiva que existe cada vez mais nós vamos necessitar de conhecimentos especialidades ontem mesmo tivemos a aprovação do plano nacional né o decreto plano nacional de contingência né isso traz toda uma demanda em cima de sistema de informação de criar habilidades treinar pessoal que não é de uma hora pra outra então esse processo vamos dizer assim da política nacional ele é um exemplo que eu acho que não é só esse nós temos as discussões também na área de educação na área de segurança né na área de inovação não é só mas é um momento que o país vive onde nós precisamos criar capacidade coordenação e uma visão de políticas integradas a discussão do planejamento é a incorporação da dimensão ambiental no planejamento estratégico do país é fundamental nós não vamos resolver isso por dentro da política ambiental isso vai ter que ser feito na relação com a sociedade com o parlamento com o judiciário e no desenvolvimento de um projeto nacional que coloque a questão ambiental que coloque as estratégias para a Amazônia que coloque a estratégia para os outros biomas de uma forma muito clara e nós precisamos amadurecer a nossa essa discussão porque isso não vai ter pronto do céu nós não vamos ter hoje um sistema nacional de meio ambiente um sistema nacional de informação se o IBAMA não tiver minimamente organizado o seu sistema de informação os seus relatórios as suas bases de dados então nós temos um tema de casa dentro dos nossos órgãos o doutor Gurgel sabe disso se estivesse aqui também representante da área vamos dizer assim dos municípios que não vai cair do céu gente tem que ter competência tem que ter capacidade técnica e política para que a gente avance na implementação de uma política nacional de meio ambiente a altura do que nós queremos para o país obrigado obrigado o Ney quero registrar a presença entre nós do nosso companheiro Júlio Barbosa o companheiro Júlio é da Secretaria Nacional do Meio Ambiente do Diretor Nacional do Partido dos Trabalhadores a presença de Henrique Silva que é vice-presidente da IBAMA o Rodrigo Paranhos vice-presidente da IBAMA do Distrito Federal a Silvia Alcântara que é nossa participante do Fórum Brasileiro de ONGs de Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento FBOM e outras pessoas que aqui estão que não foram registradas se puderem passar para fazermos registro registro entre nós os deputados Amarulite Teixeira Augusto Carvalho e Márcio Macedo Antes de passar para as intervenções dos interessados aqui em fazer alguma consideração quero registrar de algumas questões que dizem respeito às nossas carências nós temos feito um debate na Comissão do Meio Ambiente inclusive no próprio partido onde as direções onde assumimos prefeituras do incentivo a criar os instrumentos só as secretarias municipais de meio ambiente que infelizmente vários municípios não tem e essa questão é tratada perifericamente quando muitas vezes não é tratada então para compor essa organização essa estrutura institucional necessidade de sensibilizar os governantes sobre a criação desses instrumentos em relação a uma preocupação que aqui foi trazida dos instrumentos da aplicação da política do sistema nacional do meio ambiente os chamados avaliação de impacto ambiental eu sou por formação engenheiro do setor elétrico sou engenheiro elétrico trabalhei 16 anos na Cheste presenciei algumas das atrocidades cometidas pelo setor barragem de balbina a própria construção de sobradinho como era feito isso as agressões ambientais e as agressões a populações atingidas por esse populações deslocadas e que isso fez parte de uma visão de crescimento da importância da energia elétrica para o desenvolvimento do país e que se achava que podia construir hidrelétrica ao bem entender da população era uma visão um conceito que felizmente nós superamos e registrar que dentro do próprio setor nós temos procurado fomentar um debate sobre essa alerta até porque as hidrelétricas precisam de água a água precisa de evidentemente preservação de política de preservação se esgotarmos os rios nós não teremos energia se criarmos dificuldade de degradação desses custos d'água nós não teremos a energia então essa consciência evolui cresceu e há necessidade de comprometer essas empresas com os empreendimentos e a sua repetição no meio ambiente quando se trata nesse aspecto algo que me parece merecer um debate e uma atualização e uma outra construção as avaliações de impacto ambiental são feitas e a rima eles são feitos como se fosse um desencargo ele é feito e pronto está resolvido o problema não existe um acompanhamento do impacto ambiental do que são esses empreendimentos 20, 30, 40 anos depois porque as externalidades que são criadas com esses empreendimentos devem ser consideradas e há coisas complicadas e perigosas e há coisas boas também que são criadas com esses empreendimentos recuperação de espécies há habitats que são desenvolvidos para proliferar então tem coisas positivas também nisso mas não se faz uma avaliação eu culpo inclusive o próprio setor que é uma espécie meio de vilão dessa área e não tem tido a capacidade de fazer um debate sobre o significado disso eu falo aqui por causa dos empreendimentos hidrelétricos mas em outras áreas que são feitas intervenções e que essas externalidades não são acompanhadas eu acho que isso deve fazer parte de uma preocupação da alteração da nossa legislação que o e a rima não seja uma coisa estante parada no tempo mas seja um processo transitório seja um processo de evolução daquilo para ser acompanhado porque isso pode ditar inclusive se os empreendimentos devem ou não permanecer isso deve dar elementos para isso então é um debate que nós podemos perfeitamente promover eu acho que eu vou trabalhar nisso por último agradecer nós estamos aqui praticamente concluindo a audiência mas vamos abrir a palavra para as pessoas que se interessarem e eu pergunto se alguém quer fazer alguma pergunta se dê o nome por favor nós teremos um já tem dois inscritos três quatro cinco vamos então teremos aí 15 mais 15 minutos de intervenções dependendo a gente alguém interessar a gente pode concluir eu queria pedir que se possível alguém aqui fizesse chegar o nome das pessoas ou as pessoas se apresentam e falam são disponíveis só pronto acho que é Silvia bom dia Silvia Silvia Alcântara eu sou secretária executiva estou secretária executiva do FBONS eu quero primeiro parabenizar pela pela iniciativa da Câmara e do deputado Ferro para fazer essa homenagem ao Paulo Nogueira que eu acho extraordinária a lembrança e o registro mas eu acho também que se tem outra vida ele deve estar bem triste do outro lado sabe deve estar assim muito penalizado com tudo que está acontecendo né é um momento onde você tem um Conama sendo até com a ministra dizendo não nós precisamos limitar né e controlar o Conama eu acho essas afirmações assim extremamente negativas que fazem com que a insustentabilidade do meio ambiente no Brasil seja explicitada pelo próprio governo né os conselhos estaduais os conselhos municipais de meio ambiente estão cinco ou não tem essa essa compreensão pelo país do papel dele e da importância se imagina quando chega no estado e no município sabe é um um descaso muito muito grande eu queria parabenizar a mesa pelas intervenções mais na pessoa da Sandra na pessoa várias pessoas que aqui comentaram mas destacar algumas coisas das falas de vocês principalmente relativo ao nosso campo que é a parte da participação da sociedade civil organizada nos processos só se fala em comissão tripartite no tripartite não tem não tem a sociedade civil nessa nessa questão se se há intenção de haver ou de ou de concretizar essa participação nós da sociedade civil a partir dessa semana passada nós estamos apelando a casa a essa casa do povo e já entregamos na mão do deputado Ferro na mão do deputado Sarney e na mão da senadora Vanessa Grajetin as nossas reivindicações sobre a questão da política de mudanças climáticas os problemas que a gente tem enfrentado um processo agora com a com a ministra né desculpem coitado do Paulo Nogueira sabe que eu estou com pena porque imagine uma pasta como o Ministério do Meio Ambiente aonde os recursos são os menores que a gente tem de todos os ministérios e aí tem um corte de 90% gente pega a chave fecha joga por cima porque não vai ter ninguém para pegar lá atrás sabe a gente está em que momento a gente está comemorando o que a gente está comemorando sabe o que está acontecendo dentro do Conama sabe comissões que não acontecem sabe coisas desocupadas sabe e esses instrumentos todos a questão do licenciamento a questão do licenciamento ela é gravíssima 10 anos para definir o que é um negócio gente sabe acho que a gente tem que ter um pouco mais de carinho com a questão ambiental e tentar tentar realmente entender o que está acontecendo e começar a apontar caminhos a gente está de novo denunciando dentro dessa casa que a gente acha que é do povo e a gente confia nisso apesar de todas as coisas que acontecem como já foi citado a questão do código florestal agora uma discussão também que está acontecendo que pode dar outras negatividades outras externalidades negativas que a gente chama do código de mineração a questão das áreas indígenas o desrespeito sabe gente nós estamos 500 anos mais de 500 anos e a gente continua desrespeitando os indígenas do mesmo jeito que a gente entrou sabe então eu acho que a gente tem muito e tem muito a fazer eu queria nesse espírito sabe de indignação absoluta eu queria pedir que essa nossa casa pudesse aprofundar essa questão com o seminário de âmbito nacional porque nós da sociedade civil estamos absolutamente descrentes no governo que está acontecendo e no que tem aí na nossa frente então a gente quer pedir mesmo que vocês nessa comissão programem um seminário nacional onde a gente possa aprofundar essas questões e isso é uma reivindicação mesmo da sociedade civil do FBONS com certeza o campo socioambiental com a SOS na Atlântica Ecos Brasil Aspan em Pernambuco essas duas de Pernambuco é um pedido nosso né Sônia muito obrigado agradeço vai ser levado como sugestão para a comissão o próximo acho que foi o Júlio quem foi quem pediu por favor usa a palavra Bom dia Bom dia a todos bom dia pessoal da mesa os demais participantes aqui dessa audiência meu nome é Érico sou secretário executivo da Zibamba nacional e eu queria primeiro fazer uma reflexão em que eu percebi que na nossa discussão a política nacional de meio ambiente é quase da minha idade e dos 13 instrumentos que ela coloca para serem implementados a gente observa que a gente fica girando quase sempre em cima de um só que é o licenciamento né demonstrando que a nossa preocupação está quase sempre pautada em produção e consumo esquece os outros 12 instrumentos e a gente cria uma uma zona de conflito muito grande em cima do licenciamento e talvez se os outros instrumentos estivessem sendo implementados a gente teria hoje melhores resultados né e outra reflexão que eu não poderia deixar de colocar aqui como representante dos servidores da carreira ambiental federal é que essa é a mão de obra que iria estar implementando que está tentando implementar todas essas políticas e eles ainda são ainda carecem de uma valorização a valorização começa é claro pela sua remuneração o servidor da área ambiental hoje ingressa na carreira ganhando a metade do que aqueles outros servidores que estão ali diretamente né na arrecadação na produção né você percebe que o governo continua sempre valorizando essas carreiras que giram em torno do capital então começa com essa valorização e ir além valorização também no seu dia a dia de trazer o servidor para discussão de trazer ele para fazer parte das decisões servidores ficaram sabendo da divisão do Ibama no outro dia pela manhã publicado no diário oficial né isso é extremamente lamentável a gente não fazer parte desse processo o Instituto Chico Mendes ficou durante pelo menos uns dois anos parado tentando ter uma identidade né então isso é lamentável e também uma gestão de pessoas os servidores estão largados na ponta são abandonados na ponta tentaram aqui por exemplo tirar inclusive o porte de arma dos servidores que às vezes a única proteção dele é poder dizer que tem como como se defender em momento de perigo ele estava abandonado largado o chefe do parque de Ana Vilhanas teve o carro apedrejado esses dias e nada é feito os servidores sofrem ameaça na ponta não tem uma gestão de pessoas que possa fazer com que os servidores se sintam bem nesses lugares não só pela parte da remuneração então queria deixar aqui e aproveitar também o deputado Fernando Ferro já que o senhor tem um bom entendimento na área do setor elétrico foi protocolado nesta casa em setembro um projeto de lei que retira as atribuições do IBAMA e dos outros órgãos licenciadores locais a competência para licenciar o setor elétrico isso é muito preocupante criando um comitê e que este comitê teria o poder final de decisão de licenciamento ou seja coloca uma decisão que deveria ser técnica para uma decisão que pode ser casuística então deixa aqui o meu apelo para que esta comissão acompanhe essa proposição e que por favor mate ela na raiz obrigado obrigado próximo foi quem foi outra eu não sei Henrique Silva sou ex-presidente da ZIBAMA da sessão aqui do Distrito Federal na verdade o Érico contemplou boa parte da fala só gostaria de registrar aqui além do que o Érico falou bom um enfatizar que eu acho que a grande homenagem apesar de não ter convivido como a Ana conviveu com o Paulo Nogueira Neto mas uma das grandes homenagens realmente é a gente o conjunto da sociedade essa casa é fazer valer a implementação dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente eu acho que isso assim é lutar para que isso seja implantado que realmente vai ser uma das grandes homenagens ao Paulo Nogueira Neto a outra coisa só reforçando talvez por trabalhar também no licenciamento realmente esses outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente não implantados e tendo licenciamento e pouquíssimos outros implantados é nesse espaço que se dá toda a discussão por ser também um espaço de certa maneira democrático é o espaço onde tem todo o conflito ali que reza um empreendimento sendo implantado numa região ausência do Estado por longos períodos enfim outros instrumentos da Política Nacional que poderia estar ajudando nessa hora acaba que o licenciamento fica tudo lá e o servidor quando vai participar realmente de audiências públicas ou de fazer o processo administrativo mas acompanhar todo o processo de licenciamento mesmo acaba sendo ali o cara é o cara só que ele apanha de frente de trás do lado bate também mas ao mesmo tempo não tem essa situação de geração de conflito que às vezes uma avaliação estratégica ambiental já poderia de certa maneira dirimir muitas coisas então nesse aspecto realmente o licenciamento acaba sendo prejudicado por ser um dos poucos instrumentos realmente implantados e por fim também só complementando é a história de assim nós da associação dos servidores a gente faz um debate interno a gente trabalha junto da casa mostra as nossas posições junto a casa junto ao ministério enfim junto a todos os órgãos ambientais a gente também volta e meia vem para essa casa aqui através dos nossos manifestos tenta convencer muitos deputados mas a gente se coloca a vocês aqui a todos presentes que a gente quer participar desse debate quando a gente consegue participar do debate a gente quer ter voz nesse debate a gente está se colocando à disposição de participar ainda mais dessa discussão de implantação mesmo dos instrumentos do SISNAMA isso tudo é muito importante a discussão da LCA 140 a gente quase não teve voz nessa discussão e acabou que a gente teve que ajuizar realmente uma DIN para ver se realmente a coisa acorda se conseguem pelo menos escutar as nossas vozes então a gente se coloca à disposição a gente está para o debate a gente realmente quer participar estamos aí quando a gente pode participar a gente vem aqui e participa mesmo que não deixando a gente levantando cartãozinho vermelho verde código florestal aquilo ali foi muito participação dos servidores da carreira ambiental de especialistas carreira de especialistas do meio ambiente não é só Ibama não é só Chico Mendes não é só Serviço Florestal Brasileiro não é só MMA é a carreira de especialistas de meio ambiente eu acho que isso é importante também frisar a associação as Ibama não é só associação dos servidores do Ibama na verdade é a associação dos servidores especialistas na carreira de meio ambiente tá ok obrigado gente obrigado sim sim bom dia eu sou Maria do Céu sou professora da Universidade Federal do Ceará e fazendo pós-doutorado na UNB e queria registrar em função até aqui do que foi discutido da importância da pesquisa feita pelas universidades de modo particular pelas universidades federais registrar que assim aqueles instrumentos que o Estado tem as ferramentas dos sistemas técnicos eles precisam ser disponibilizados para nós desde abril que eu tento que o ICMB e o MMA que tem as imagens digitais das Resex que eu estou trabalhando no Nordeste e até hoje as imagens não foram liberadas e se eu for comprá-las custa 7 mil reais e eu não vou comprar porque meu salário não me permite isso o Ministério diz que não libera porque o protocolo do como fazer a concessão para uso das imagens não está acertado dentro do Ministério nem no ICMBio eu acho que é um absurdo a empresa diz não tem o convênio que nós vendemos as imagens e o que os servidores federais inclusive das universidades podem usar mas a resposta aos meus pedidos é que não libera porque não tem um protocolo definido que a área jurídica ainda não definiu e aí como é que dizer que na verdade estamos contribuindo de fato com as pesquisas estamos mas é uma uma dureza para quem não está e os técnicos lá que estão com muita boa vontade mas também não sabem usar e também não tem disponível então eu não consigo mapear atualizar o mapeamento que eu fiz em 2000 que eu comprei as imagens hoje em 2013 está disponível no estado mas eu não consigo usar porque não tenho autorização então me parece que cabe ao representante aí do ministério falando pelo IBAMA aqui mais falando em nome do ministério que pense como é que a gente pode agilizar isso daqui a pouco eu termino meu pós-doutorado e não foi autorizado por uma burocracia interna muito obrigada obrigado o último estava escrito tem dois ainda né Maurício eu vou fazer uma rápida contribuição falando como coordenador da Ecos Brasil fazendo alguns quesitos para reflexão e posicionamento da mesa eu queria que pudesse aprofundar em relação ao papel atual dos conselhos estaduais e municipais que estão cada vez mais despotencializados né muitas vezes sem paridade sem deliberação poder de liberação sem funcionamento alguns nem funcionam e o que é pior não há publicitação das atividades desses conselhos o caso especial do que eu conheço e fui membro que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco apesar de funcionar precisa também ter uma maior visibilidade assim como o conjunto dos outros conselhos a questão do IARIMA queria reforçar a proposta de que seja alterado para o projeto de lei que trata do IARIMA porque hoje quem paga é quem faz o empreendimento isso compromete o produto final é necessário que criamos um mecanismo que não haja esse comprometimento entre quem contrata e quem vai fazer o empreendimento claro que o financiamento tem que ser do empreendedor relatório de qualidade no ambiente é um grande vazio porque não temos indicadores oficiais em relação a política ambiental então eu preciso ver a razão pela qual 21 anos não temos relatório de qualidade ambiental enquanto que a lei diz que tem que ser anual cinema mesma coisa cinema não sai do papel existe um GT que a última informação disponibilizada no site hoje do Ministério do Ambiente é de 2011 ou seja o único relatório que tem pelo menos disponibilizado é de 2011 queria saber como é que anda essa questão do cinema um instrumento que não sai do papel está tentando sair do papel mas não é priorizado que é o ato declaratório ambiental queria só corrigir que não são 12 são na verdade 13 mais 2 que foram criados em 90 o ato declaratório ambiental e a taxa de controle de fiscalização ambiental o ato é um instrumento fundamental tem diálogo com o ITR e poderia ser um mecanismo importante também para o cadastro ambiental rural por que que isso não é potencializado taxa de controle de fiscalização ambiental já temos praticamente 20 anos só 10 estados o que é preciso fazer para que os estados se comprometam com o que a lei exige cadastro os demais cadastros técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e também o de unidades de conservação por que até hoje não há disponibilização das informações e publicitação em relação às outras informações eu tenho um posto do meu lado do meio da casa por exemplo eu não sei se ele está ou não regulamentado não há informação disponível fortalecimento do sistema o próprio companheiro Volney colocou que há uma fragilidade na coordenação o que precisa fazer para que o CISNAMA realmente seja implementado só lembrando que a conferência nacional e meio ambiente a primeira tratou especificamente isso e o SUS trata disso em todas as conferências então essa questão de a gente tematizar demais as conferências acaba não trabalhando o que é fulcral e estrutural na política ambiental que é o próprio CISNAMA e por último como fazer o diálogo entre a política nacional e meio ambiente e a política nacional dos recursos hídricos o Ministério do Ambiente há anos atrás tentou fazer isso os conselhos os comitês de bacia não estão dialogando com a Polícia Nacional do Ambiente e o que é pior não há instrumento ou o instrumento que foi pensado não foi implementado que é o Encontro Nacional de Colegiados Ambientais o que está faltando para que a gente tire isso do papel e o CINEMA e o CINAMA e o RQMA e os demais instrumentos comecem a andar obrigado bom dia bom dia membros da mesa agradeço a oportunidade de prestigiar este evento e queria fazer uma intervenção eu assim como a Ana não na SEMA mas no IBDF estou há bastante tempo na política você podia identificar o nome? ah sim, desculpa Rodrigo Paranhos sou atualmente vice-presidente da da Asibama DF sou analista ambiental de carreira estou lotado no ICMBio e sou antropólogo e até o início o primeiro concurso do IBAMA no final do governo do governo FHC era o único antropólogo que estava no IBAMA então eu sempre trilhei justamente os temas sociais e por trilhar os temas sociais eu queria fazer uma uma defesa e duas considerações a primeira defesa é a seguinte assim como a Ana por estar nos órgãos de fomento onde a parte menor era a parte ambiental eu queria lembrar aqueles que talvez não estavam lá na época que o IBAMA foi criado da mesma forma que o ICMBio a gente recebeu aquilo pelo Diário Oficial a única diferença entre o IBAMA e o ICMBio é que há uma mudança da vontade política porque em 89 quando a pasta ambiental realmente foi unificada e de lá pra cá tem sido desmontada digamos assim porque em 90 a gente tem a CEMAN que vai dar origem ao Ministério do Meio Ambiente depois a gente tem a pesca passando pro mapa e hoje está no Ministério da Pesca temos o desenvolvimento sustentável que hoje está no Ministério da Cidade temos o serviço florestal temos o ICMBio temos a emancipação do Jardim Botânico que pertencia ao IBDF enfim todos esses atos eles foram conduzidos ao longo de vários governos então não é um ato exclusivo a separação agora a vontade política de fazer o ICMBio me parece que está à deriva está à deriva no seguinte sentido eu que fui do IBDF fui do IBAMA trabalhei no Ministério e trabalhei também no e trabalho hoje no ICMBio eu vejo que os cortes atingem com mais força o ICMBio do que as outras pastas o alinhamento político atinge o ICMBio de uma forma profundamente agressiva em relação ao papel do servidor público hoje você não pode fazer um parecer que não seja legitimado pelo seu chefe você não tem a possibilidade de discordar eu quero refazer essa fala da seguinte forma historicamente por mais que a gente tenha vícios na burocracia que tentam legitimar e engessar o procedimento o papel do burocrata é controlar o político é controlar o abuso e o servidor público ele tem esse papel e infelizmente desde que estabelecemos metas e formas de gestão a gente tem tido um esvaziamento do papel e da prerrogativa do servidor público de protagonizar a agenda na qual ele trabalha e é nesse sentido que eu venho a divulgar e venho a divulgar com uma base porque se houve existe gestão participativa em unidades de conservação é o Rodrigo que estava lá levando pancadas de todo mundo e defendendo isso nos anos 80 então nesse sentido eu gostaria de advogar a importância da carreira não só como um mero operador mas principalmente como um protagonismo que historicamente ajudou a construir essa pasta Obrigado Obrigado Rodrigo Nós vamos agora para as considerações finais o pessoal da mesa aqui se querem fazer uso da palavra para as considerações finais para a gente concluir a nossa audiência reputamos como muito produtiva a audiência me perdoe teve uma inscrição que pediu agora desculpe a omissão professora Patrícia Almeida Ashley professora do curso de graduação em ciência ambiental da Universidade Federal Fluminense gostaria de parabenizar e dizer que tenho a honra de estar aqui presente testemunhando esse momento Como professora eu vou fazer uma análise das falas eu coloco que há desafios que são afetos ao desenvolvimento das capacidades do Estado outros desafios são o desenvolvimento das capacidades do governo e outras muitas do desenvolvimento de capacidades da administração pública em recursos informacionais materiais tecnológicos e humanos são três assuntos distintos mas eu gostaria de focalizar que entre esses todos há o desafio da formação de capacidades para política planejamento gestão ambiental e com uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar e que não se confunde com a relevante mas distinta profissão de engenharia ambiental de outras especialidades da engenharia então a engenharia ela tem a sua contribuição mas há outras contribuições que outras áreas estão formando e essa questão da formação de capacidades para política planejamento gestão ambiental não trata apenas da carreira de especialistas na carreira de meio ambiente mas também todo o corpo social da nação para quem vai exercer o poder legislativo quem vai exercer o poder executivo quem vai trabalhar nas empresas quem vai trabalhar nas instituições de educação e nas organizações de sociedade civil e nesse campo eu gostaria de informar que há o projeto de lei 2.664 e 2.011 que regulamenta o exercício da profissão de gestão ambiental e que se encontra na comissão de educação e seguirá para esta comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável eu gostaria de sugerir que incluam no plano de trabalho desta comissão quanto a esse projeto de lei a realização de um seminário ou audiência pública quanto a essa discussão da formação diretrizes curriculares e as experiências das instituições de educação superior e de regulamentação profissional do campo de formação de cientistas ambientais analistas ambientais gestores ambientais gostaria de sugerir que vocês convidem o IBAMA as IBAMA a Secretaria de Educação Superior do MEC e as instituições de educação que vem ousando em enfrentar esse desafio da formação dessas capacidades a exemplo da Universidade Federal Fluminense a UNB a UNRio a Federal Rural do Rio de Janeiro a UFMG a Federal de Ceará que foi uma das pioneiras entre outros então para efetiva implementação do CISNAMA da Política Nacional de Meio Ambiente nós precisamos fazer uma reflexão sobre a formação das capacidades então essa é a minha sugestão e gostaria de pedir atenção para esse projeto de lei que precisa ser melhorado no meu entendimento obrigado passar a palavra para o senhor Aurelio Rogel apenas registrar nossas considerações finais depois do enriquecimento com o que houve aqui da discussão do debate tudo o que trouxe e reiterando a nossa posição enquanto entidades estaduais de meio ambiente e organismos executores da Política Nacional do Meio Ambiente nos Estados Federados de que essa ação ela começa agora necessitando de todas essas considerações que foram feitas aqui mudanças transformações mas acreditamos estarmos começando com o primeiro passo que é essa reforma do licenciamento e é isso que consta de nossa proposta novas propostas para o licenciamento ambiental no Brasil que representam a reforma por mudanças por atualização e sobretudo pela inserção através desse primeiro passo no contexto do sistema nacional do meio ambiente porque ambiente não é só licenciamento claro mas também então tudo decorre a partir dessa presença inicial do poder público como é definido em toda a legislação ambiental e necessária a partir do momento em que haja uma segurança jurídica com um marco regulatório bem definido atualizado e de uma forma eficaz para que possamos chegar aos resultados almejados pela comunidade ambiental é um momento em que a partir de que possamos atualizar esse marco do licenciamento a gente vai dar um grande passo para podermos solucionar essas questões que são muito mais importantes evidentemente do que o licenciamento ambiental em si como o monitoramento o acompanhamento de todo o processo sobretudo lembrou aqui na fala do professor Volney e foi citado pela plateia muitos estudos de impacto ambiental estudos bem feitos estudos acurados restam jazem hoje sem nenhum acesso sem nenhuma transmissão de conhecimento que foi gerada aquilo passa para um arquivo morto depois que o órgão recebe emite uma licença e não há uma integração como também foi lembrada a necessidade do próprio cinema do sistema de informações ambientais que faria parte idealmente do próprio sistema nacional do meio ambiente a todo um ajuste a ser feito é nisso que estamos lutando trazendo aqui a esta comissão dentro da casa do povo da casa do legislativo e ao presidente Fernando Ferro o apelo para que seja considerado esse documento que a ABEMA hoje apresenta de novas propostas para o licenciamento ambiental no Brasil como um primeiro passo para a reforma do marco regulatório ambiental obrigado obrigado doutor chegou aqui uma observação por escrito que só na sua conclusão na sua fala é que o nosso companheiro se já saiu desberto ele observa que em todas as falas foram enfatizadas déficits normativos na nossa legislação então ele solicita que essas competências dos entes federativos se alguma algo a ser tratado a ser implementado e o déficit esse déficit normativo o que caberia prioritariamente ao parlamento para poder fazer alguma interação nós nos demais expositores que concluem suas falas nós deixamos essa preocupação do Felizberto doutor Ronei Bom senhor presidente rapidamente eu queria só fazer uma observação para a Maria do Céu o que eu tenho acompanhado em relação às imagens que foram adquiridas as rapid eye agora pelo ministério do meio ambiente 2011 e 2012 existem termos contratuais que possibilitam a disponibilização para órgãos públicos então isso já foi feito para todos os estados para órgãos do governo federal que eu saiba o Ministério do Planejamento IBGE então esse processo está andando foi uma compra na ordem acho que de 30 milhões de reais e que está atendendo todo esse interesse dos órgãos públicos eu não sei aí a relação com a UNB se existe algum tipo de protocolo já com o VN firmado eu não estou acompanhando esse procedimento específico mas todos os órgãos públicos que pediram receberam então acho que tem que verificar isso aí eu mesmo semana que vem tenho uma agenda com o reitor da UNB posso até conversar com ele mas a minha sugestão é que a UNB propusesse um acordo através do Ministério da Educação um acordo porque existem termos contratuais também que tem que ser assim eu só estou levantando o que eu sei depois até eu posso conversar contigo mais especificamente para ajudar a encaminhar isso às pessoas mas o objetivo da compra foi justamente essa disponibilizar porque tanto a questão da informação é fundamental e a produção das universidades e a que a professora Patrícia trouxe aqui é a questão de criar capacidade profissionais com habilidades específicas eu mesmo para fazer minha formação eu tive que sair do país na década de 90 para poder achar especialização na área de ciências ambientais e nós temos que criar essa capacidade no país e trabalhar com essas metodologias para avaliações integradas risco e tudo isso é novo é um tipo de não é tão novo mas nós não temos na quantidade e na demanda que vai ser necessária para a gente chegar ao nível de implementação da política que a gente quer até porque isso não é só para os órgãos ambientais isso também tem que existir nos outros órgãos setoriais para poder trabalhar a dimensão ambiental já dentro da sua lógica setorial por fim eu queria só registrar uma questão que o Eric trouxe aqui nós estamos aqui com a presença dos nossos vários servidores aqui do Ministério Chico Mendes ele trouxe a questão do porte de arma que é uma questão que está dentro dessa própria dessa própria comissão há um movimento no sentido de retirar o porte de arma do Ibama e nós queremos afirmar a importância de mantermos e de deixarmos até a situação ainda um pouco precária que vive a questão do porte de arma porque é fundamental para os nossos servidores ter essa proteção ter essa vamos dizer assim essa oportunidade de defesa sendo que a situação de exposição desses servidores é muito grande na ponta nós estamos garantindo ano a ano redução nos níveis de desmatamento e se deve muito ao empenho dos nossos servidores e também a uma vontade do governo de articular diversos atores nesse processo nós temos não só o Ibama nós temos o Chico Mendes temos a Força Nacional temos o Exército temos a BIM quer dizer vários atores hoje estão agindo articulados para a gente poder ter essa redução de desmatamento mas queria registrar que o Ibama até pelo seu objetivo a sua missão ambiental ele tem capitaneado toda a estratégia de gestão em relação ao combate ao desmatamento então eu queria fazer esse registro e apontar a importância do que o Érico secretário executivo da Nacional falou aí obrigado obrigado doutora Sandra eu vou ser bem rápida também porque o tempo já vai adiantado mas eu gostaria de dizer em considerações finais e vai de encontro ao que já foi dito aqui inclusive especialmente pelo presidente desta mesa nós já tivemos grandes e irreversíveis desastres ambientais como foi o caso de Itaipu que acabou com as sete quedas como foi o caso de Balbina como foram muitos outros alguns justificáveis por terem ocorrido em período de regime de acessão mas o que eu vejo agora com muita preocupação é essa tendência do poder executivo no sentido de diminuir as exigências para o licenciamento ambiental dispensar estudos de impacto ambiental em hipótese que antigamente eles eram exigidos passar competências supletivas para outros entes se a demora no exame da licença ambiental ocorrer renovar licenças sem que tenha havido estudo não é relativamente aquele empreendimento que são todas situações que o ministério público vê com muita preocupação porque na verdade podem trazer novas situações de dano ao meio ambiente novas situações impactantes para comunidades em fins sociais para povos indígenas e comunidades quilombolas comunidades tradicionais enfim a impressão que nós temos é que nessa questão e eu sei que o licenciamento não é o único instrumento mas infelizmente parece que é o único utilizado nós estamos criando para o futuro da população brasileira para as nossas futuras gerações e até para as presentes situações que talvez impliquem em mudanças muito grandes do seu modo de vida impliquem em mudanças irreversíveis tudo em nome de um desenvolvimento que eu acho que não pode em momento nenhum superar as garantias que o ser humano deve ter de ter uma vida sadia de ter um meio ambiente equilibrado então seria isso que eu gostaria de deixar com considerações finais doutora Sandra o Marcos Maria tá ok a Ana Ana Maria também você bem sucinta nessas considerações finais além dos agradecimentos da homenagem ao professor Paulo Nogueira Neto as questões relacionadas aos servidores que o Érico também pautou na mesa e o diagnóstico da própria situação dos órgãos de meio ambiente sobretudo no ICMBio e no IBAMA trabalham juntos apesar da separação formal porque realmente a gente está numa situação de risco a partir da na implementação de todas essas questões que a gente levantou e que a gente vai deixar registrados como a gente também adiantou a análise e a nota até de cada um deles o status de implementação ou não agregando ainda a questão dos sistemas que estão desestruturados apartados e que poderiam ser otimizados na fala que levantaram na fala na sala do Maurício quero agradecer também essa oportunidade e me unir as vozes que pediram que se faça realmente um seminário melhor fazer um seminário para a gente realmente fazer uma avaliação coletiva desses instrumentos visando a sua efetiva implementação porque isolados a gente não consegue muito sucesso nisso mas a gente precisa levar a sério enquanto pode e enquanto tem como levar a sério as ferramentas que a gente tem e que foram construídas a um custo muito alto no passado e que agora a gente trata como se realmente fossem eles importantes acho que a responsabilidade da sociedade é cobrar isso nós nos alinhamos com a sociedade para fazer essas cobranças aquela com relação ao fórum do debate relacionado ao CONAMA para que realmente se crie uma repartição mais justa inclusive do direito a voto e voz dentro daquela instância para que a gente possa realmente homenagear de verdade o professor Paulo Logueira Neto que idealizou esse sistema funcionando assim de forma solidária e armônica espero que a gente consiga atender as demandas que a sociedade faz da gente enquanto servidor público e a gente tem como contrapartida nessa história o nosso compromisso de que a gente dentro das estruturas das engrenagens a gente vai efetivamente pautar esses temas e tentar alterá-los mas deixando muito claro que para o servidor público também ele passa por esse mesmo processo esse processo de desconstrução que está acontecendo de maneira geral e que as ruas muito recentemente pautou a gente também sofre dessa situação foi pontuada pelo Érico foi colocada na Patrícia que retorna teve mais uma vez a gente disse que se o Dr. Paulo Logueira não estivesse aqui ele ia ficar muito triste porque na Vilhana foi um projeto muito importante que ele cuidou pessoalmente e a Patrícia só viu o segundo atentado em pouco tempo e os servidores que ficaram lá desde então estão sendo convidados a se retirar da unidade precisa desesperadamente deles lá e eles querem permanecer para ir para a capital porque tem um problema burocrático um problema de que alguém decidiu que o Ibama não trabalhará mais de forma descentralizada então essas questões a gente pega as salvaguardas do Ministério Público depois a gente recebe o PAD e outras coisas mas a gente realmente precisa do apoio do Ministério Público como salvaguarda lá na Lei de Direitos Difusos que foi colocado a gente tem as parcerias pela doutora Sanda um olhar efetivo junto conosco para a gente cobrar vamos exercer além de exercer o nosso direito de espernear a gente precisa cobrar e pautar isso com prazos até para ver atendido tanto as demandas específicas nossas que sentimos na pele quanto as demandas dos sistemas que a gente tem obrigação e a responsabilidade de implementar quero agradecer mais uma vez em nome dos servidores da carreira de meio ambiente que engloba todos esses ovos mencionados o Ministério do Meio Ambiente não é diferente também os servidores de lá passam problemas sérios na tentativa de implementar esses instrumentos e idem para o serviço florestal que precisa ter a sua definição os instrumentos de salvaguardas também que é o último décimo terceiro o décimo terceiro instrumento que está colocado aqui e que a gente também fez a análise e deixa registrado nas anais e claro autoriza a divulgação e que já alguns já estão tramitando já estão sendo distribuídos muito obrigada muito obrigado Ana Maria eu queria agradecer a todos vocês aos participantes da mesa que contribuíram com a discussão quero reconhecer aqui a importância que nós façamos um esforço de atualização da legislativa da nossa legislação eu tive esse fim de semana no Panamá e um dos temas que foram abordados inclusive de respeito a isso aqui é a questão dos tratados internacionais na área de meio ambiente o Brasil não assinou por exemplo o protocolo de Nagoya que trata de recursos ambientais nosso patrimônio genético nós temos que fazer um debate aqui na casa sobre isso outras normas internacionais aí vai ter a COP19 do clima em Varsóvia inclusive o Brasil tem se mexido para tratar desse assunto quero dizer da necessidade e da oportunidade dessa sugestão de um seminário eu vou eu sou membro da comissão de Minas e Energia e da comissão de Meio Ambiente por coincidência vou propor que essas comissões assumam uma convocação para um seminário dessa ordem quero dizer aqui para vocês que do mesmo jeito que eu ouço reclamações aqui eu do outro lado ouço reclamações o pessoal do setor elétrico principalmente diz olha o pessoal do Ministério Público do IBAMA impede que a gente eu sei que é isso eu tenho uma essa discussão eu sei que às vezes nós todos nós temos que ter a capacidade que excessos são cometidos o Ministério Público às vezes comete excessos eu digo isso mas eu prefiro que o Ministério Público peque por excesso que a gente pecar por omissão porque eu sei que vai ser muito maior o erro e se algum de nós pecar por omissão é pior ainda então nós vamos trabalhar para isso vou dar um exemplo aqui recentemente teve um blackout numa linha de transmissão lá no Nordeste e aconteceu por conta de uma queimada debaixo de uma linha de transmissão eu sei por exemplo que um agente do IBAMA queria impedir um processo de devastação de vegetação embaixo de uma linha de energia elétrica de 500 mil volts ora quem é do setor sabe que na faixa de servidão de uma linha de transmissão você não pode deixar crescer árvores senão se foca um curto circuito e se você deixa a árvore lá depois ela seca no período de seca o dielétrico que é aquela parte do isolamento da linha de transmissão ela favorece a ocorrência de curto circuito então é preciso que as pessoas se encontrem para debater esses detalhes que não é a correção em impedir o crescimento do corte da vegetação da preocupação ambiental mas há uma preocupação técnica de impedir que se essa vegetação continuar ali vai provocar um curto circuito que tanto pode provocar queda do sistema como pode matar alguém pode morrer pessoas etc então é a necessidade de fato dessa conversa entre esses diversos atores para uma correta operação ninguém quer ficar no escuro também nós não queremos promover os desastres então há que se ter o bom senso do diálogo e da conversa nós vamos propor acho que como resultado dessa audiência uma audiência uma ou propor um requerimento de uma conversa e posteriormente eu comunicarei as partes aqui participantes e provavelmente serão convidadas a contribuir nisso nós vamos chamar o Ministério do Meio Ambiente o Ministério de Minas e Energia outros ministérios que estejam afeitos a essa área de infraestrutura e que diz respeito aos licenciamentos ambientais para que a gente possa ter talvez isso seja nem só no âmbito de uma comissão de duas comissões talvez seja a Câmara de Deputados promova um seminário ou conversar com o presidente da Câmara inclusive para isso porque é vontade das pessoas do setor a própria membro da Comissão de Minas e Energia já manifestaram em algumas a necessidade de haver esse encontro para trocar essas experiências e essas informações e esses conhecimentos sobre isso então quero agradecer a participação de todos vocês as contribuições acho que nós cumprimos o papel com essa audiência ela estará disponível na internet hoje à tarde no link de audiências públicas da Comissão de Meio Ambiente e as informações aqui trazidas estarão disponíveis para quem quiser fazer o uso delas então muito obrigado pela presença de todos até uma próxima oportunidade na nossa comissão e aí ae Obrigado.